Boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Jade Regent, se não me engano é a décima primeira sessão, é isso, né? Isso! Será que seja, porque senão você errou no número da pessoa. Eu acho que é assim. Bem, antes de começarmos pra valer dessa vez, né, vou fazer um pequeno anúncio aqui de como vai ser as nossas próximas streams desse jogo. Bem, nós estamos terminando uma aventura, espero que hoje, se tudo correr bem na aventura, né? Estamos terminando uma aventura e quando vamos começar a próxima aventura dessa campanha, a ideia é que além dos quatro jogadores, dos quatro personagens que a gente tem fixos aqui, que é o Yor, o Vayner, o Zandaluri e o Stefan, porque o Stefan aqui é o nome do personagem dele, e o Espectro. Boa, mestre. Você já começou a ser conhecido. Não é que eu tava lendo aqui no Roll20, sabe, o Yor, o Zandaluri e o Stefan, tipo... Então, além dos quatro personagens fixos que ficam aqui jogando sempre com a gente, né, vamos ter mais duas vagas para os jogadores rotativos. O que seria isso? Bem, essa aventura tem uma porrada de NPC, tem, por exemplo... Deixa eu abrir eles aqui. Tem, por exemplo, a Meiko, né, que é a... Talvez a personagem mais importante da aventura, que é a futura rainha de Vinkai, se tudo correr bem, se não, não. A Kjelda, né? Se tudo correr bem, você é minha esposa. Eu acho mais fácil a gente sobrar que ela virar rainha do que se acontecer. Eu posso sonhar, eu posso sonhar. Aí tem a Kjelda, que é a nossa viking bárbara, que é competitiva pra caramba. Tem se sobreviver a essa aventura, né, que ela tá perdida na coia, que é uma velhinha clériga. O Sandro, que é o nosso caravanço, líder da caravana, que é um ladino, basicamente. E a Kjelda, que é a nossa Alpha Ranger, que tem uma rivalidade talvez não muito saudável com as Andaluri. E, eventualmente, mais pessoas vão aparecer também, né, não são os únicos NPCs da aventura, né, são os atuais. Então, a ideia é que todo dia, né, toda sessão, além dos quatro jogadores principais, né, que nós estamos aqui, vão ter duas vagas pra pessoa jogar com os NPCs. Então, a gente vai ter uma fila de pessoas que querem, que estão interessadas em jogar com a gente, né. Aí, todo jogo que for ter gente contato com essas pessoas, na ordem que elas escreveram pra jogar com a gente, elas escolhem um dos NPCs, um desses cinco ou mais que vão acabar entrando pra aventura, e eles jogam com ela, por áudio, com a gente, tudo mais. Pra jogar com a gente, tem alguns pré-requisitos. Primeiro é, tem que ter um computador e uma internet boa, não precisa ser, sei lá, tipo, um computador da NASA, ou uma internet, sei lá, de 50... Até porque os computadores da NASA são os 386. Exato. Nem uma internet muito forte, muito rápida, tem que ser uma internet razoável, instável e um computador bom. Pra poder rodar o ouvinte. Ótimo, bonito, muito simples. E um microfone razoável pra conseguir, a gente conseguir conversar aqui por áudio. Então é isso, né, a gente vai criar algum tópico, algum lugar pra vocês se inscreverem na comunidade do Facebook. Aí vocês se inscrevem, falem que querem jogar com a gente, e quando for ter o jogo, a gente convida vocês pra participar. Bem, agora vamos começar pra valer a sessão. Bem, nas últimas duas sessões desse jogo, vocês estavam basicamente tentando resgatar a Koya, que tinha sido capturada pelo pessoal do Frozen Shadows, que é uma guida de ladinos que existe aqui em Osgard. E o Ulf, que é a Hungria, que era amigo de uma pessoa que ajudou vocês na cidade, né, que é a Uksaka, que também tava preso aqui. E recuperar a espada da família da Meiko, né, que é a Suishen. Uma espada que tinha sido vendida pelo avô da Meiko, por um comerciante aqui em Kausgard. Mas ele foi roubado e, aparentemente, tudo indica que todas essas coisas, a espada e as pessoas captadas, foram feitas pelo mesmo grupo de pessoas, que é o Frozen Shadows. E vocês estavam explorando a Dungeon, né, uma espécie de fortaleza do fim do mundo, feita por um vítima louco conhecido como Snorris Tony Eye. Ele, tipo, era um vítima louco, né, que achava que o mundo ia, que o mundo ia chegar e ele tinha construído um forte pra sobreviver. E ele acabou encontrando uma doença e levou ele a falecer e vendeu esse forte dele pra Frozen Shadows, que é esse grupo que tava tramando contra vocês. E vocês invadiram essa fortaleza deles e foram enfrentando o que que vão entrar na frente de vocês. Bem, o que que vocês enfrentaram interessante aqui nessa fortaleza já até agora, né? Bem, vocês enfrentaram um War Bear, né, um Urso Zomi, que aparentemente era o líder dos Bardas, da cidade do local. Vocês enfrentaram também alguns Monds, que deram um trabalhinho pra vocês lá, especificamente, apanharam bastante deles, mas conseguiam derrotar. E o jogo terminou, ah, tem o líder dos Monk, que aparentemente era uma ninja, né, também, peraí, deixa eu pegar a ninja aqui. A ninja, a ninja, a ninja. Cadê a ninja? Stunia. Ai, que engraçado. E a ninja lá, que era aparentemente a líder dos ninjas, que tinha atacado vocês anteriormente já na estrada, mas não foi muito efetivo o ataque dela, logo uma flechada na cara e fugiu. E finalmente, pra vantagem, derrotaram ela. E o jogo terminou como vezes enfrentando esse cara aqui, que segundo as pessoas com conhecimento do grupo, ele é um meio Springan, meio Troll, né? Um meio Gnome, meio Troll, uma coisa bizarra. E eu não faço a menor questão de saber como é que conseguiram isso. Gnarrus. Gnarrus tem a resposta. E, depois disso, vou voltar a colocar vocês aqui no mapa, certo? Eles estavam explorando as câmeras que pertenciam a esse cara. Vocês estão aqui, né? Vocês enfrentaram uns viziquinhos aqui, e estavam enfrentando ele. Deu pingue. Foi? Beleza. Bem, vocês tinham acabado de abrir um cofre, que tem uma armadilha na frente, vocês conseguem desarmar uma armadilha, se eu não me engano. Acho que desarmaram, né? Vinha tão machucado, mas ele fica desarmado. Bem, então tem, tipo, é basicamente um cofre, e tem muita coisa aí. Deixa eu listar tudo que eu tenho aí pra vocês. Vamos lá. Ó, tem três baús, pesando 50 pounds. Holy shit. E eles contém vários broches de ouro grata. Me interessa nada, eu só quero pôr o Shock for Light Wounds que tá ali embaixo. E ele tem vários... Tem uma Wands, procura aí também. E, tipo, são três baús, pesando 50 pounds cada um, contendo vários broches de ouro e prata e army slings, né? Vikings, atualizando 210... 2100 GP. Tem cinco caixotes contendo barras de cobre. Elas são estampadas com a runa que representa os Rhyme Hunners, né? Que é a face, digamos assim, comercial dessa guila de ladinho que vocês estão invadindo. Em cada uma dos caixotes tem 20 barras de bronze e cada barra custa 5GP. Desculpa, custa 20... Vale 5GP. Fora isso, tem um seto caixote com 20 barras de prata. Elas são idênticas às de bronze, mas são de prata, né? E cada uma delas vale 50 GP. Fora isso, há um total de 23 chifres de bebê folheados a ouro. Cada um valendo 15 GP. Então, aqueles chifres vikings, sabe? Tipo, com detalhes em ouro. Nossa, eu vi chifres de bebê, eu fiquei imaginando nenéns com chifres. Aí tem também um chifre de auroque, né? Com detalhes em citrino, que vale 135 GP. Tem uma carreira de moedas espalhada por aí, sabe? Tá escutado, a gente tem muitas moedas aí. E o mais importante é que vocês encontram dois baús fechados, com aparentemente pertences de pessoas, sabe? Elas são meio que enroladas num plano, assim. Num dos montes, tem duas poções de cool light hinges, 10 pedidos de fósforos, uma masterwork t-shirt, um masterwork wooden shield, uma longsword mais um, uma daga, um masterwork cold iron throwing axe, dois throwing axe normais, kit de escalada, copra pro frio, corda e um frasco de whisky. E no outro montinho, também amontoado, meio que amarrado, como se fosse de alguém, sabe? Tem algumas outras coisas. Então, tem... Um scroll de cool and moderate wounds. É um, né? Não, são cinco. Scroll de cool and moderate wounds. Um scroll de remove curse. Um scroll de remove disease. Uma wandia de cool and light wounds com 14 cargas. Uma leather armor mais um. Um masterwork star knife. Duas, na verdade, masterwork star knife. Um anel de proteção mais um. Um anel fotogianetista muito bonito no valor de 100 GP. Uma carta de Harold Deck, que está aí perdido no meio. Um símbolo sagrado de desna feito de prata. Um colar de prata. Algumas moedas. E um vasilhame de vidro com um pouco de terra dentro. Necessário dizer que... Esse último parágrafo são as coisas da... Da coia. Da coia, né? Uhum. Reconhece esse vasilhame de vidro, Wanda Luri? Pelo visto, sim, né? Eu nem estou prestando atenção no Lúdia. Eu estou pegando a masterwork... Code Iron for in Exile pra mim. Agora vai. Lembra que quando vocês estavam saindo de Varizia e a coia passou do limite de Varizia, você pegou um pouco de terra pra ela? É esse pote. É exatamente esse pote. Um potinho de Helma Joazin. Basicamente. E tem uma carta do Harold Deck aí. Vocês pegam a carta e vê o que é, né? Qual é? É aí. Cortesã. Estão fazendo a coia de cortesã. Verdade. Isso é algum tipo de aviso que ela teria deixado? Ou por que ela levaria só essa carta por aí? Olha, tipo, pelo que vocês lembram, aparentemente a coia sabia que ia acontecer alguma coisa com ela, sabe? Sim. Ela falou pra uma leitura de Harold Deck, ela avisou a Meiko pra Meiko fazer alguma coisa. Então, assim... Bom, eu lembro de alguém falando que... que a mulher que era chefa do hideout tinha... ficava azul, coisa que o Vale... Deve ser isso. Ela era um grande jogo roxo, o cara falou. Essa carta não é exatamente roxa, né? Mas, basicamente, alguém disfarçado de outra pessoa, né? É bem... É bem, mais ou menos, o que a carta significa. Tipo, basicamente, alguém disfarçando de outra pessoa aí por trás. Tá, agora você me dá uns dois minutos pra terminar de copiar as coisas. Não precisa copiar agora, Fábio, que eu tenho um biscoito bonitinho. Se eu te passo bonitinho depois, não se preocupe, senão... Alguém vai querer usar alguma das coisas ou ficar com alguma das coisas que tem? Eu só vou pegar os scrolls realmente pra ficar aqui pra usar. Tem um anel de proteção mais um aí. Eu acho que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo já tá cortesia dos monges que a gente trouxe daqui. Ok. Bem! A carta falar. Onde agora? Segui, né? Mas agora a gente tem cura! A gente ainda tem magia? Eu dou uns tapinhas assim nas costas do espectro. Eu já sabia que a gente tinha você. O que mudou? Eu não tenho mais cura. Agora eu tenho. Normalmente você sofre e a gente fica bem. Ah, tem isso. Agora tem cura pra mim. Agora eu posso continuar sofrendo por vocês, se vocês continuarem bem. Ah, vamos lá. Vamos ver no que dá. Beleza. Qual é a lead away pra vocês? Qual é não? Qual é não? Aqui é a roda, desculpa. Por favor, eu acho que ela é a mais inteira do grupo que eu fui no mundo. Eu posso ir na frente em stealth, mas eu duvido que isso vá fazer diferença com todo mundo me seguindo. Beleza. E a roda vai andando devagarzinho, assim. Ela chega aqui nessa virada, que ela pega o escudo e a espada e toma um pulo rápido aqui. Sabe, uaaah! Meio essa policial investigando. Hum. É só uma escada. Ih, tem uma escada que desce aí mais pra fundo ainda do complexo. A roda vai descendo. Cara, eu estou de arco, tá? Beleza. Vocês vão querer ver o que tem aqui. Bem, se o resto do grupo chegar, seria bom. O que tem aqui? Eu ainda estou conferindo a Lut, calma. Oi, Mario. Não, é que eu não quero ficar aqui de noite fazendo isso. Beleza. Ó, um lenço de escadas desce até um par de alcovas que flanqueiam uma porta dupla ornamentada. Em cada alcova há uma grande estátua de bronze representando um guerreiro vestido com um traje ornamentado e armadura da distante Tianxia. Sob seus grandes elmos, as estátuas são máscaras demoníacas, que parecem rosnar com suas bocas cheias de presas, enquanto nas mãos empunham espadas desgraciosamente curvadas em poses de batalha. Então, vocês estão vendo, tipo, aqui, se eu espero que a gente não leia certo, estou aqui e aqui, duas estátuas de samurais demoníacos. As estátuas são feitas de pedra, né? Mas cada uma dela segura uma espada de verdade, de metal, uma katana de verdade. Essas máscaras eram normais, os samurais usarem. Uma está de frente para a outra, significa que se elas piscarem, deve ser aqueles anjos que o batalha é quem pisca, né? Pimente, ó. Eles têm espadas. Deixa eu ver se eu tenho imagem delas aqui. Vocês estão vendo basicamente isso aqui. A diferença é que a espada é de verdade. É uma katana feita de metal mesmo, não é uma espada de pedra, igual nessa ilustração. Sabe, de tudo que eu conheço de dungeons, quantos vocês querem apostar comigo que essas estátuas vão se sair andando atrás da gente e tentar matar? Uau, que da hora! Ou isso são armadilhas. Quem tem Tech Magic? Tech Magic? Ah, Caio, só as regras novas. Eu aposto com esse tectro, mas você é você. Caio, você vai usar as regras novas que você estava querendo usar ou não? Qual regra nova? Não sei. Você está querendo limitar os imagens de zero. Não, não na nossa campanha, pelo menos. O quê? Ah, eu vou dar uma capada em algumas coisas. Tipo, o de magia de nível zero. Eu acho Light uma magia absurdamente quebrada. Porque, tipo, ninguém compra mais tocha, ninguém tem que levar tocha, porque tem gente do mundo com coisas iluminadas. Vou dar uma quebrada em Light. Você vai usar o Tech Magic também? É, talvez. Light é a minha principal coisa que eu mais acho chata. E nunca mais ninguém fez uma raça que não tivesse dado. É, então. Beleza, todo mundo droga. Não, cara, tem um trait de humano que te dá da Archivision, está resolvido. Bem, e então tem essas duas estátuas, tipo, dois samurais de pedra, dois samurais de pedra, e uma porta muito bonita aqui, sabe? com detalhes em Jade, com detalhes em Prata. E uma gastrada apontando que aqui é o boss. Será? Beleza. O que vocês fazem? Eu vou esperar alguém procurar a armadilha aí, que eu não vou passar aí e tomar porrada de branco. Eu vou procurar a armadilha. Eu só falo pra vocês chegarem um pouquinho mais pra trás, porque vai que tem uma coisa que explode, enche de ácido, dá uma compulsão da gente ficar se dando banho até morrer. Nossa. Beleza. Assim que você dá esse passo pra frente, Zandaluri, deixa eu ver se você percebe alguma coisa antes. Percebeu, sim. Eu tô aqui porque eu tô curioso, tá? Eu quero ver o que vai acontecer. Assim que você dá esse passo pra frente, as estátuas, elas meio que se mexem, tipo, juntas, sabe? Porque elas viram pra você e, tipo, colocam a espada na sua frente, em posição, tipo, de... de saudade, sabe? A espada das duas amas na sua frente. E rola a iniciativa. Eu sabia que ia tentar matar a gente! Você tá vivo ainda? Eu tô fazendo uns barulhos de pedra movendo. Cai, cai. Oi? Traz a Helga. Ela tá aqui! Ela tá do outro lado. Ou a Helga? Quem? A Helga. Regerval. O Elmo. Ah! Eu apelidei ele oficialmente de Helga, galera. Chama de Elmo que a gente... Pode chamar ele de Garval, se você preferir também. Beleza, acaba de apelidar ele de Gardenal. Ok, eu só aviso pro povo lá atrás. Ah, as estátuas tão mexendo e querem atacar o pessoal. E quem tiver surpreso vai tomar um tapa quando essa luta acabar, porque eu avisei. Olha, eu acho que quem ficou surpreso? Ninguém ficou surpreso. Todo mundo rolou mais. Um espectro ficou surpreso. Todo mundo ficou surpreso. Uau! Eu esperava ninjas, eu não esperava estátuas. Samurais. Eu acho que a gente ainda pode achar ninjas. Uma coisa não exclui a outra o espectro. Já rolou? Todo mundo rolou a iniciativa já? Tá vendo? Eu tô tão surpreso que eu tô ajudando o Elmo, bicho. Tá esquecendo que eu também a iniciativa. Peraí, eu tava rindo. Tá faltando o Elmo. O Elmo não tá lutando. Ele só age como companion. Eu cliquei, não foi? Agora foi. Agora foi. Agora foi duas vezes, inclusive. Pega a menor aí. Menor é 10. É isso, né? Hum. É, a primeira energia é a Zandaluri. O que você chama Zandaluri? Então, basicamente, as estátuas viraram pra você e apontaram as armas dela pra vocês. Tipo, igual o Samurai ameaçando com as Katanas. Eu vou atirar e vou me mover pra trás. Beleza? Beleza. Vou atirar nessa daqui. Ahn, o standard de ataque tá funcionando direito? Eu não sei. Eu não mexi na ficha. Esse passeio acertou o crítico. Beleza. Se acertou a estátua. Ele confirmou o crítico. Pena que foi um daninho de bosta. O dano foi esse aqui. Mais três do point blank shot. Então, você dá um tiro com a sua flecha. Você percebe que você tira uma lasca de pedra da estátua. Você puf. Mas percebe que a ponta da sua flecha quebra. E o instante que ela bate na estátua. Zendaluri, volta. Vou voltar. Vez da Kelda. Ela vem até aqui. E bate nele. Morra, maldita estátua. Isso não. Você tá sozinha aqui. Porra, Kelda. É esse tipo de gente que fode no Team Fight. É. Ela entra em fúria. Você começa a ter os olhos vermelhos. Soltando. E ela desce uma espadada. Na estátua. Porra. Caraca. Ok. Vai fundo, Kelda. E ela causa bastante dano na criatura. Ela tem uma boa lasca da pedra da criatura. Mas quando ela faz isso. A espada dela. Aparentemente sofre um pouco. Essa parada danifica a arma ainda. Tipo. Você vai sair numa lasca da espada dela. Mas nada que tenha realmente quebrado a espada. Só um pedacinho. Sua vez, Leinard. Eu vou andar até aqui. Daqui, eu tenho visão para eles. Mas acho que considera a cover dos dois infelizes na minha frente, né? Isso. Tem cover. No nosso loot perdido em um lugar, tinha a plástica que dava blunt damage em vez de piercing. Então, eu vou puxar uma dessas para atacar. Pelo menos 60 dessas aí, deve estar dividido entre vocês. Deixa eu ver se acertou. Foi um belo dano. Tá certo o dano? Deu 8 mais 8. Não, deu 8 mais 2 só. Beleza. Você acertou. Foi um belo dano, mas tipo, mesmo assim, você percebe que a estátua resistiu, sabe? Ao dano. Talvez não foi o problema. Causou um belo dano, mas ele resistiu ainda. Beleza. Eu vejo uma das estátuas. Essa aqui na frente da Kjeldra. Ela levanta a espada, assim, e desfere um golpe na Kjeldra. E... Tipo, ela acerta e faz um corte na pele da Kjeldra. Não é nada muito forte, assim. Kjeldra só grita, assim, continua lutando, assim, meio que... Nem perceber direito o corte, mas ela sofreu um daninho, assim. Vez da outra estátua. Bem, ela dá um passo pra frente e bate na Kjeldra. Coloca a Tana dele também. Então ela vem dando um corte de baixo pra cima aqui. E acertou a Kjeldra e causou mais um dano nela. Tipo, não foi um dano forte, mas tipo, a Kjeldra foi com dois cortes, já. Ficou um corte ali. Tá ficando esburacada. Iori. Tá, primeira coisa, o que que são essas estátuias? Knowledge Arcane. 38. Olha, isso aí é um tipo de golem, basicamente. É um tipo de golem feito pra... No formato de samurai. Tá, então... Eles têm as mesmas resistências de golem, como resistência à magia, coisas do tipo. Isso, isso, as mesmas coisas de golem. E tipo, essa resistência deles é alguma coisa sobrenatural? E eles têm alguma habilidade em si que possa prejudicar a gente ou nossos equipamentos? Então, como eles são de pedra, quando vocês batem neles com as suas armas de vocês, as armas tomam um dano. Tipo, as armas de vocês são mágicas, a maioria delas, pelo menos. Então, talvez o dano não seja perigoso pra vocês, elas são bastante resistentes. Mas elas causam um dano, sim. E ele tem RD. Tá. Ele é resistência à magia? Tipo, ele é imune aos mesmas magias? É. Beleza, ele pode ser imune aos mesmas magias, mas o show não é. Cara, eu dou grise aqui embaixo dele. Beleza, então você basicamente joga uma área de... De graxa aí embaixo do cara, né? Beleza, qual é o DC? Essa é a pior pergunta de todas. Grison é uma magia de primeiro nível. Meu inteligência tá com bônus de mais 6. Então, acho que dá o quê? 17. E tem focos em conjuration. Então, dá 18. Beleza, cara, é só descorrega. Ela tá dando um passo pra frente pra dar um corte na Kjelda, ela acerta o corte, surge uma óleo debaixo da cadeira, ela escorrega e tá lá no chão. Você acabou de derrubar um samurai de pedra no chão. Kjelda, cuidado com o chão! Espectrum. Eu posso agir, não tá surpreso? Ah é, você tá surpreso. Alguém tomou dano, ainda a Kjelda. A Kjelda eu tomou dano, só ela. Ah, então, recupera 5 dela, né? Então, você absorve um pouco da dor da Kjelda, sabe? Um corte que ela tem no ombro, assim, tipo, fecha e abre um corte equivalente no ombro do Espectrum. Zandaluri. Possível ir atirando esse daqui, né? Consegue. É menos 4 porque eu fiz a culpa pelo chão. É. É, é verdade. Tem menos 4 porque ele tá no chão. Tá, eu vou dar um passo de ajuste. Sai da frente da próxima pessoa que quiser passar, vou atirar nele. Beleza. Você acertou, eu acho que 2 porque tem pão de milk, não acertou tudo, né? Tem pão de milk shot da mint ali, acertou tudo. Só que, tipo, o dano não foi ele lá essas coisas, sabe? Ah. Você tirou umas lasquinhas ali com a sua faixa. Tchuf, tchuf, tchuf. Aparentemente, tipo... Flash não é do ideal pra isso, cara. A não ser que fosse o Flash Golem, olha lá. Tipo, aí, tipo, as tachas quase não conseguem penetrar o corpo dela. As tachas batem e são ziadas, mexendo umas lasquinhas pequenas, assim, dele. Às vezes da Kelda. A Kelda continua lá com sangue no olho, levanta a long sword dela e desce no cara. Ela acerta um ataque. Tipo, ela tá despedaçando uma estátua na frente dela ali, sabe? Muito dano, mas a estátua ainda tá combatível, sabe? Não tá combatendo e destruída. Vaynerd? Beleza, cara. Eu vou... Eu vou chegar até aqui. Enquanto esse, eu puxo o Katana. E vou bater nesse infeliz. Então, você vai correndo até o cara, sacando a Katana no meio do caminho. E chega aí e isso é um golpe. Esse tinha que somar mais seis. É quinze de dano. Quinze de dano. Cara, você faz um belo corte nele, com a sua espada, né? Mas, tipo, você percebe que parte do dano é absorvido pela prolícia de pedra. Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz antes. Tá. Pera aí. Esse é o dano da arma na Keldra. Deixa eu ver o dano da sua arma. Bem, Katana é uma... Two-Handed Blade, né? Basicamente. Aham. Ela tem hardness 10. Essa sua arma é mais um. Minha arma é mais um. Beleza. Eu causei um de dano na Keldra. Na arma da Keldra, né? Isso não causei nada. Essa espada, tipo, aguentou bastante impacto, sabe? Mas a da Keldra tá com um de dano. Vez essa estátua aqui, que ainda tá viva. Ela, basicamente, ataca a Keldra com a Katana dela. E ela acerta e causa dez de dano na Keldra. Vez a outra estátua. Beleza. Então, tem um samurai no chão, enfrentando um samurai. O samurai do chão se levanta. Isso já dá uma oportunidade pra você, Vaynerd. E pra Pialba também. O importante, Keldra. Se eu bater com ele na mão, eu vou tomar dano? Sim. Não, acho que não. Não tô tomando dano, não. Não parece nada. Você pode socar ele à vontade. Beleza. Beleza. Mas eu acho que não acertei. Você acertou porque tava no chão ainda. Mas, tipo, você causou um de dano, sabe? Você socou uma parede, literalmente. Tem mais seis. Tem mais seis. Ah, tem mais seis? Não, não sei. Power Attack. Power Attack funciona. É, só que acho que não soma mais seis. Porque eu não bati com as duas mãos. É, soma mais quatro. Mais quatro. Soma mais quatro. Então... Eu não tenho banco pra isso. Então, você dá um soco na parede. Você amassou um pedaço. Tá, tá, afundou um pouco dela. E a Keldra, se nem de lã, desce a mão do esforço dela no cara. E ela acerta também. Tô com medo dessa mulher. Ela tá começando a dar mais dano que eu. Acho que é bom você fazer uma build anti-Keldra. Porque daqui a pouco ela vai te desafiar de novo. Ela vai querer revanche, cara. Cara, a espada dela... Você vai sair numa lasca da espada dela, sabe? Tipo... Cara, a espada dela tem 20 de vida. Ela já perdeu... 4, sabe? Tá bem enxerradinha a espada dela. Perdeu 4 só? Sim. 20. Sim. Não, é que ela tem RD, né? Tem a dureza, né? Perdeu nada, então. Saudade da minha Tio Handle Sword e o Jadar bonitinho. Mentira, ela tem menos. Ela tem 15 de vida. Não, não tem 20, não. 20 seria do Max. Ela dá uma Long Sword na uma Katana. Só vezes, Yuri. Tá, eu abro meu pacote lá e pego o Master Sword Code Iron Throne X. Vamos ver de que essas espadas são feitas de verdade. Eu vou lá e arremesso ele. Beleza, hein. O caldo 2. Ah... Tanto faz, na verdade. Eu acho que vocês conseguem ver isso aqui. Ele tá no chão. Ele ainda tá no chão? Não, ele levantou. Ah, ele levantou e ataca. Peraí. Ah, peraí. Se ele levantou, ele tem um ataque de oportunidade, não tem? Não, ele... Só o pessoal bateu. A gente deu o ataque de oportunidade. Ah, eu ataco você, Vaynerd. Mas, tipo, se a gente bloqueia o ataque dele com a sua espada, sabe? Aquele luto bem samurai mesmo e, tipo, não acontece nada. Pode continuar, Yuri. Eu vou lá e arremesso o meu cheio de dinheiro. Ó. Uma hora chega. Cara, por pouco, você não acerta o Vaynerd, essa brincadeira. Eu vou dando... Foi mal! Por pouco, não acerta o Vaynerd. Nota mental. Eu preciso preparar... Acho que uma analogia que dá pra ele. O iPhone Pro Kitchens. Beleza. Espectro... Eu acho que é mais fácil você tirar essa sacola da mão dele. Também, viu? Também. Quem tomou dano aí? A Kelda... A Kelda é a espada dela. É, acho que ele não cura a espada. A espada dela não posso fazer nada. Então, peraí, mais cinco da Kelda. Beleza. Então, outro corte se fecha na barriga da Kelda e um corte equivalente aparece na sua barriga. Espectro. Ah, eu vou gastar uma carga da varinha em mim. E você pega a sua wand de ser encontrada, toca na barriga onde abriu a ferida e a ferida fecha. Sua vez, Andaluri. Eu não consigo mais atirar em ninguém, né? Consegue. Só tem cover, mas consegue. É a mesma panela que tinha antes, porque ele tá atrás do chão. Agora tem cover, basicamente. Mudou muita coisa. Tá, eu vou atirar nesse aqui que a Kelda tá batendo. Beleza. Bem, no primeiro ataque você ocorre razões óbvias, né? Tipo, bem longe. Os outros dois você acertou. E você derrubou a estátua, sabe? Tipo, a estátua tava lá meio que desmontada pelos golpes da Kelda, né? E você... Roubei o freg. Você acerta duas leixas e desmonta. A estátua desmonta. Cai no chão e a espada rola no chão. Beleza. Ela dá um passo pra cá. Quando ela entra na área tem que colocar o que, Rafael? Reflex, provavelmente. Deixa eu ver. Ah, a creature came up in front of the air, blá 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 blá. Eu acho que é Acrobatics. Uma criatura que está na área quando a magia soltada tem que fazer o reflexo, uma criatura andando dentro da área tem que fazer um texto de Acrobatics e descer 10. Beleza. A Kelda conseguiu. Ela andou dentro da área. Ela conseguiu se equilibrar aqui. Bufando, espumando pela boca. E desce um golpe de espada na estátua. E ela derruba a estátua. Kelda, essa dungeon está fazendo bem pra você. Ela dá um passo pra trás aqui. Tipo, limpa a baba da boca dela. E... Deixa eu ver o dano da espada dela. Peraí. Tomo, mas não. Agora não tomo dano. Ela olha a espada dela com alguns trincos, assim. E... Olha pra vocês. E agora? O que fazemos? Enxiga essa baba aí primeiro. Ela dá uma limpada na boca, assim. Ah, essas duas espadas que estavam com ele são úteis? Consegue ver, Vaynerd. Você mesmo consegue ver. Elas são Katanas Masterwork. Vê. Pega tudo. Na hora que começou a arremessar Katanas, vocês vão ver. Beleza, anotado. E eu pego o Tron X de volta. Beleza. Você recupera o Tron X que você atirou e quase acertou o que não devia. E tem, na parte de vocês, uma grande porta dupla enfeitada com detalhes em Jade, mostrando indústrias florais, entre outras coisas. Eu puxo meu arco de novo. Vamos lá, né, gente. O Caio pode tirar o bris, né, já. Tem alguma trap nessa porra dessa porra dessa porra? Posso ver isso antes? Pode. Eu vou dar uma olhada, então. Queda, dá uma licencinha. Claro, pode ir na frente. Passar. Não sei nem naquela. Toma trap na cara. Onde está a Kilda? Está atrás de você, tá? Pode andar. Eu tiro a Kilda. Está em cima dela. Pronto. Beleza. Tem alguma trap aí nessa porta? Olha, não parece que tem, não. Você olha assim. Ela parece que está ok, a porta. Eu acho que a porta está ok, gente. Eu acho que a pessoa não foi filha da puta o suficiente para colocar dois golems e uma trap na porta. Nós descobrimos que não é o Gustavo nesse trato. É. Isso ou faltou recurso no final da dungeon? O pessoal gastou muito, sabe? Eu estou aqui atrás do Vila. Podemos ir. Quem quer fazer as honras? É na equipe da Dora. Beleza. Você chuta a porta. Ela abre. Nossa, tem tubarões coloridos. Fica em ninjas! Eu só vejo um ninja e uma mulher. E peixes coloridos. Esse é o problema. Só um ninja. O interior desta câmera foi transformado em uma maravilha arquitetônica multinível. A câmera é dividida em dois níveis. O nível superior se encontra a oito metros acima do nível interior e está rotacionado em 45 graus. O teto sobe como se fosse uma pirâmide, chegando a 20 metros de altura no ponto mais alto. A orientação diagonal da camada superior forma quatro bordas, oito metros acima das paredes da camada inferior. Uma fonte desponta da parte sul dessas bordas. Os perianos tinham uma cachoeira sob uma piscina decorativa no chão, onde várias carpas avermelhadas nadam. Biombos negros em formato de leques estão colocados em vários locais para a câmera, criando um verdadeiro labirinto de painéis. E vocês veem, assim que vocês abrem a porta, vocês veem esse ninja aqui. Ninja, ninja, ninja. Esse ninja aqui comendo uma uva da mão dessa mulher. Ela está basicamente dando a uva na boca dele. Eu diria Gera Roo, mas a gente acabou de invadir ele. Algum deles é conhecido? Olha, bem o ninja é um ninja, não reconhecem ele. Droga. Assim que vocês entram na porta, a mulher tem a uva para o ninja, vocês dão uma risadinha assim. Bem-vindos, meus convidados. Meu nome é Thorborg Silverscore. Eu sou a líder da guilda Himmer Hunners. A guilda que vocês atacaram outro dia, não é mesmo? Você deveria proteger melhor aquele lugar. É, tem razão. E não deveria ficar raptando os nossos companheiros e companheiras. Tem razão. Falando nisso, cadê a Koya? Koya? Quem é Koya? A velhinha que vocês pegaram outro dia. Ah, ela mesmo. Zandaluri, olha em volta de você aí. Ah. E que você, tá vendo alguma coisa? Não. Ah. Ah, rola o Percepryon. Ah. Tem folha de cerejeira caindo ao redor de você. Eu acho. Nixani! Ela? Bom. Você acha que Nixani parece um NPC importante o suficiente pra virar Uni? Eu acho que não. Tem mais alguma outra presença mágica na sala? Não sei o que os dois. Não. Você não... Não tem esse controle suficiente. Vocês falam alto pra ela, Ixa Oni? Ou não? Não, eu tô cutucando as pessoas aqui ao redor. Aí vira aquele montinho, né? Todo mundo cochichando. É Oni, é Oni. É Oni, é Oni, é Oni. Aponta pra ela, todo mundo olha assim. Ela dá uma risadinha assim. Bem... Que espécie de anfitrião estou sendo? Não... Recebendo meus convidados da melhor maneira possível. Tipo... Ela entra atrás desse biondo aqui. Aqui é um biondo. Suas coisinhas aqui. Ué, o Luizão tá funcionando com biondos? Ah. Essa coisa aqui, tá vendo? Isso era pra estar com iluminação em barra não? Eu acho que eu desisti de colocar, na verdade. Eu acho que fica ruim. Tá. Ela entra atrás do biondo. E quando ela sai do outro lado, ela sai completamente diferente. Acho que ela era roxa. Pois é, o cara era daltônico. Ah! Quer dizer o quê? Carai, que tamanho, que bicho. Ok. Ninja, sua vez! E ela volta, com a voz grossa, assim, sabe? Ela tá bem diferente daquela voz calma, que a menina que ela tava falando. Vocês serão mortos, e eu provarei da carne de vocês. De cada um de vocês. E aí, eu vou fazer isso. O pior, ele tem gosto de galinha. Ei! A Speeve mordeu ele e contou pra gente. Droga, eu vou ter que ter uma conversa séria com a Speeve. Pode, eu rolar iniciativa de novo. Puta que pariu, mas de novo? Ah, eu esqueci de fazer um erro. É uma dungeon. Você queria fazer o quê aqui? Além de rolar iniciativa. Não, rolaria não é uma coisa de... Minha iniciativa porca da última vez. É, é uma foi. Tá com a alma na cabeça de alguém, hein? Sim. Seu. Beleza, todo mundo rolou já? Agora que a hora que a gente abre os nossos itens especiais, lembra o que eles fazem? É uma boa, viu? Eu sei, mas eu só não sei... Eu já perguntei se isso era alguém. É, mas é um carro mesmo. Parece um Ford K, alguma coisa assim. Tá, eu preciso fazer uma pergunta muito importante, Kai. Diga. O meu negócio... Eu faço uma barreira com uma Wall of Force. Só que... Que castor level. Qual é a personagem do seu item? Deve descrito ainda, tá? Nove. Nove? Não sei. No mesmo não tava colocado. Sério? Tá sim. Esse não é o que cai no juju? Quê você leva nove. Ah, tá. Olha só. Ah, ok. Thank you. Que cai no juju, vai? Thank you. Thank you. Thank you. Beleza. Cara, se ninja tinha que agir primeiro, né? Valeu. É um ninja, cara. Beleza. Tipo... Tipo, ela fala alto, assim, grosso. E o primeiro a agir é um ninja. Mas não é o ninja que vocês estão vendo. É o ninja que vocês não... É sempre ninja que a gente não tá vendo. Esses são os piores, cara. Ele sai... Ele sai de trás do biombo aqui, tá vendo? Estamos no ninja aqui. Não. Tô. Eu tô. E ele tá com... E ele tá com um longbow na mão. E ele atira o longbow, acho que no... No Vaynerd, provavelmente é. Carai... É um shortbow, diga-se de passagem. Sua se afeta quanta time, Vaynerd? Já te digo. 18. Beleza. Ele te erra, viu? Não te acerta, não. Veio o ninja número 1. Tipo, ele corre até aqui. E te ataca com uma... Siangun, que é a arma ninja lá. Beleza. Ele te acerta, te faz a 17 de dano. Enfia assim a barriga. Agora é a sua vez. Cara, eu preciso saber qual ação que é pra usar os meus blessings. Standard. Sério, né? Confia no Estefano. Ele jogou de hardpix a campanha inteira. A menos que o Blessing diga que seja um outro tipo de ação, todos eles são um standard. Beleza. Beleza. Então, eu vou... Com uma Swift Action, eu vou gastar fervor e vou me dar divine favor. Beleza. Então, você reza para os espíritos da família Okami sentir-se inspirado. Eu saco a Sora no Ken na cara de inspirar. E se você acerta aí, cara, você causa muuuito dano. Dá um corte no meio do peito do ninja, ele até vai para trás, assim. O dano é muuuito alto. Faz um corte bonito nele. Sua vez, Yori. Calma, eu passo o Pai Foot Step para cá. Beleza. Sua vez, Yori. Que diabos era aquele Oni? É um Oni? Cola a Knowledge Planes. Tem mais quatro do Tagayama. Cara, eu juro que eu não sei quem é Oni que é. Peraí, eu tenho que olhar aqui. Primeiro Oni que vocês enfrentam, eu acho. É, então. Eu quero saber fraqueza, essas coisas, sabe? É normal. Se ele tem alguma coisa que pode zoar a gente. Você deve saber os básicos de Oni. Você deve saber o Tagayama, você deve saber onde gostou de Onis. Bem, ela é um Grimmage Fighter. Ela não é tão forte, entendeu? Ela é a doir mais fraca que tem, basicamente. É só um Grimmage Fighter. Bem, eles têm Spell Resistence. Eles regeneram. A menos que eles tenham dano de ácido ou fogo, igual ao Troll, sabe? Ok. E elas costumam ter habilidades mágicas diversas. Spell Egg Ability. Essa parte que me preocupa. Ah, então. É. Fala aqui a Bates. Tá, eu vou preparar a ação pra tentar dar counter em alguma coisa que ela tente usar. Beleza. Droga, o Vaynerd perdeu a minha luz. Eu não consigo mais enxergar outro ninja. Droga, surgiu um outro ninja. Vocês veem um ninja correndo até vocês. Chega aqui e enfia a Siangun na Zandaluri. Eu acertei que eu usei 12 danos na Zandaluri. Chega em frente ao seu braço, assim, sabe? 12? 12. Pera, uma dúvida. Eu acertei a Flash Room. O Max, esse dano todo que você tá aí foi o dano que você tomou agora? Sim. Cacete. Eu tô com 9 ou 8 de Constituição. Droga. 9 ou 8 de Constituição. Eu tava lutando contra a ninja e ela me envenenou, lembra? Eu não lembrava disso. Que negócio de restauration lá no nosso? Também não lembrava, não? Não. Eu chequei. No restauration. Eu não era uma pessoa pequena contra veneno, aparentemente. Beleza. Ah, você está escravidando. É a vez dela e ela fala Vocês não têm a mínima chance de prosperarem. Eu comando o reino dos reis enormes por baixo dos panos. E todos os reis enormes trabalharão para mim para impedir que vocês cheguem até Minkai. Eu acabarei com vocês aqui e agora. E, cara, ela sai voando. E pousa aqui. Isso aqui é uma borda que tem na parede, sabe? Então, ela pousa aqui. Eu não vejo ela. Pode ter uma vantagem, porque eu não tô vendo nada. Ah, então. O Max era nessa luz, ele foi embora. Alguém tá vendo alguma coisa? Não. Não. Então, eu vou fazer o seguinte. Melhorou? Melhorou. Eu não, eu cansei. Então, tipo, ela basicamente voa até essa... Uma varanda que ela tem aqui. Cara, ela pega um arco gigantesco. Mira no espectro. Acho que a única pessoa que eu tenho ângulo de boa. É. Mira no espectro. E atira. Motherfucker. Agora você vai tomar o dano daquela balista. Dano não foi lá, essas coisas, não. Eu te causei 12 de dano e 1 de dano de fogo. Olha, se eu quiser criar aquela barreira, tá na hora. Então, deixa eu chegar na minha vez. Zandaluri. Eu consigo vim. Não, não vai dar. Eu vou fazer um passo de ajuste pra cá, tudo bem? Pode, pode sim. E vou... Eu não consigo atirar nesse cara aqui da frente, né? Você consegue, ele só tem cover, eu acho. Não, acho nem isso. Nem tem cover, não. Então, eu vou atirar nele. Beleza, você vai tomar a oportunidade desse cara aqui, tá? Você tá atirando com mili. Pra cada um dos tiros que você der. Mas ele não tem muito, só tá aqui a oportunidade. Tá. Vou fazer isso. Então, você dá um passo pra trás, aponta o seu arco pro ninja número 1. Enquanto o ninja número 4 já chega enfiando a Cian Ganga em você de novo. Eles são humanos? Eles são humanos. Eles são humanos. A minha você acha que é de 19, aguenta aí. Tá, 19 eu acho que acertei. 19. Obrigada. Oi? 9 de dano. Dessa vez um 3 sneak ataca e não é tão forte. Eu curei alguma coisa do último dano que eu tomei ou não rodou o turno ainda? Não, ainda não. Ainda não chegou o espectro. O MC até foi ainda não absorveu as nossas dores. 9 de dano? 9 de dano. Eu atirei nele, o que sobrar eu atiro no cara da frente. Olha, eu diria que não sobrou muito dele não, viu? Primeiro tiro que você deu já foi, assim, um dano muito alto. Tipo, você atravessou o peito dele com a flecha e ele cai pra trás. Aí você vira o arco pro outro cara que acabou de bater em você e ele tem essa duas vezes. Hum, não devia ter batido. Ah, ela tem bônus de plug? Não, não tem. Por que é ranged? Isso é causa isso de dano. Você dá duas flechadas, cara. Você acerta um no pé do cara, um no ombro. Ele já tá com zero. Como é que você acertou o pé dele? Ele tá na sua frente. É um espaço apertado. Eu tive que mirar. Ele é um mija. Ele chutou a flecha. Não deu muito certo. Como você pode ver. Beleza. Por que foi mais quatro na frente? Foi dez dano no primeiro ataque? É, o negócio de... Humano. O primeiro ataque é no outro, cara. Ah, tá. Ok. Os dois são nisso aí. Beleza. Vocês veem saindo de trás desse biombo aqui outro ninja. Então, deixa eu ver se vocês perceberam que ele tava stealth ou não, antes de mais nada. Eu tenho mais dois. Mas vai ser naqueles casos que eu vou ouvir falar a merda. O Iori e o Spectrum, viu? Eu vou ter. Um momento pra mais quatro, pra você perceber. Não, eu não tenho... É verdade. Acho que eu tenho mais seis contra ele. Que é mais... Ah, você percebeu. Eu tomo mais dois de cedas. Você percebeu. Quem não foi aí, foi eu e o Iori. Tipo, então ele sai do ombro, vem até aqui e atira o shortbow em você, Spectrum. Mas você tem cover... Peraí, não tem cover mais. Tem. Tem. O cara não tá morto ainda. Ah, tá. Sua CA? Spectrum, fatfooted? Dezeito. Beleza, eu errei você. Tipo, ele deu um tiro assim, com o flashwave pra cima, não consegue te acertar, senão você tomaria 15 de dano. Hum. É. Sua vez, Spectrum. Finalmente eu absorvo o dano da... Todo mundo. Tenho da Lully e Vaynerd aí. Ganha cinco de vida? Ah, Caio. Oi. Kelda. É, eu ia falar isso agora. Tá faltando uma iniciativa aí. Valeu. Agora sempre vindo também o... Max. Kelda, tá? Pera, tá. E coincidentemente ela conseguiu tirar uma iniciativa pior que a minha. Conveniente isso. Não, muito conveniente. Caio. Agora a pergunta importante. Se eu jogar a minha habilidade lá da barreira, ela funciona só contra a Unin especificamente ou contra os ataques dela, inclusive a distância? Tudo dela, inclusive até aqui a distância. Ah, ok. Tá, deixa eu me posicionar melhor aqui porque eu não consigo ver exatamente a... Onde que ela tá exatamente aqui? Tipo, esse lugar aqui, ele tem dois níveis, né? O primeiro nível quadrado e o outro nível rotacionado que forma umas varandas. Ela tá na varanda do segundo nível, basicamente. Se fosse uma grande varanda, ela tá ali. Tá, se eu fizer uma barreira aqui, ela fica travada ou não? Ah, é possível. Ela tem como ela dar a volta, alguma coisa assim. Qual é a altura? Depende. Eu não sei, tipo, com as magias que... Com o meu knowledge lá, eu sei se ela teleporta ou não. Ah, quanto isso rolou? Peraí. Foi 28 no total. Não, ela não teleporta. Tá, beleza. Eu consigo fazer, tipo, 90 squares... Não sei... 9 squares. Cara, você consegue tampar ela inteira aí, sabe? Não é tão alto. Você consegue tampar ela completamente aí. Ah, então eu pego lá o negocinho de contas, dou aquele negócio meio monge, né? E... Que cai! E faço a barreira ali pra paredar ela. Surge uma barreira aqui, feita de força. E ela, olhando, assim, dá um soco na barreira. Ah, o que é isso? Seus malditos! Cantinho do castigo. Fez da Kjelda. A Kjelda, ela anda até aqui. E basicamente desce a espadada no ninja. Ah! Ninjas são melhores que... Vicks são melhores que ninjas! E... Pua! E eu roubo com cara. Ela quase se enrola. Tirar um turno da rage e der ataque em Tskacap. Leis do ninja número 2. Beleza, o ninja número 2, ele se esconde atrás do Biongo. Beleza, cadência ativa, tá aqui. Veis do ninja número 1. E eu número 1, gospe sangue que ele morreu feio aqui. Só vez, Veinand. Que... Veis do ninja número 1. Que... Veis do ninja número 1. Olha só. Eu vou fazer uma coisa muito importante. Eu acho que eu vou gastar fervor e dar... O meu turno engine vai ser só um D6. Beleza. Eu vou usar... Inspiring World. Vou usar um blessing meu. E a descrição dele não foi... Vai resolver. Mas... Eu faço umas palavras inspiradoras pra Zandaluri... Acertar mais a... Mais do que ela já tá acertando. Sente inspirado pelas palavras. O Veinand vai lá. Acerta ela, porra. Nossa... Sente inspirado, caralho. Bicha. Vai lá. E arrasa. Essa eloquência do nosso grupo. Foi impressionante. Essa vez, Yuri. Ah, eu vou imitar o ninja número 2. Eu venho até aqui. Atrás do Biombo e me escondo. Yuri, me taca uma poção de cura. Pera. E eu jogo uma poção de cura pro... Pro Max. E joga melhor do que você tava jogando essas porra nesse... Não, mas não cura. É só jogar a poção. Tem que tomar. Eu arremesso a poção. Joga na parede. Ela tem que chegar inteira, né, Caio? Olha, o Yuri jogou bem. Jogou muito bem. É que é isso de passagem. Pega! Você consegue pegar sem muitos problemas. Eu não vou preocupar se eu tirasse um peito. O ninja número 4 morreu. É, tira um 20. Então ele joga a poção. Aperta na sua boca. É! Deixa eu ver... Fica com uma free action no seu turno pra tomar ela. Ela dá uma risada. Acha mesmo que isso vai me deter? Essa paredinha de nada não pode me parar. E, cara, ela começa a virar fumaça. Ela começa a vazar por umas frestinhas que ela tem aqui atrás da parede, sabe? Ok. Eu acho que você ficou com o item mágico de merda. Ela separou ela, cara. Ela foi no ataque. Alguém aí foi no ataque dela também, mas caralho. E ela entra aqui atrás, sabe? Acabou o turno dela. Zandaluri. Ela foi mais pra trás? É, ela entrou dentro da parede. Ela passou pelas flechinhas da parede aqui. Ok. Zandaluri. Cara, esse negócio é difícil. Eu vou dar um passo de ajuste. E vou dar um full ataque no ninja aqui, beleza? Beleza. Você acertou todos os ataques e provavelmente você matou esse ninja, assim, muito bem matado. Desculpa, mas eu acho que rangers são melhores do que ninja. Samurá. Aí sim, eu vi que eles é só o turno do campeonato. Ih, nossa, você, tipo, metralha ele, cara. Tum, 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 tum. Esse foi o turno dele. Essa vez, espectro. É, cura mais cinco de vida aí, galera. Aqui a luta tá com dano tomado ainda também? Ela tá da luta anterior. Ah, então cura ela também. Não, mas você já tinha curado ela no turno anterior. O Caio não curou ela. Não curei? Então cura 10 aí, Caio. Cura agora. E eu vou pra esse cantinho aqui e vou gastar um scroll de Cremadrate Wounds em mim mesmo. É, você tira o scroll. Ah, feia. Começa a ler assim, Caio. Se tu corre embaixo o scroll, assim, sabe? Meio de Baicóia. Aí você começa a ler o scroll, pensa na velhinha. Vai, velha. Não. Velha não tá aí. Cura. Coisidade pequena. História. Em vez da Kelda, ela anda até aqui e encontra um ninja. Tava escondido ali atrás. Não escondeu muito bem, então, aparentemente. E é a vez desse ninja. Isso aí, eu pulei o ninja. Bem, o ninja, ele vai tentar fugir daqui com tudo que ele pode, vai tentar bater em alguém. Então vai tentar dar um acrobatics pra fazer isso. Pra não tomar um ataque na da Kelda. Consegui. Consegui. Pra ele dar um pulo aqui por cima do Biongo, sabe? Consegui andar metade no deslocamento. Consegui andar até aqui. Eu gasto ponto de que tenho mais. Venho até aqui. E ataco você, Vaynerd. Ah, ele me ataca através da parede. Ah, tem uma parede aí. Eu não tinha visto. Desculpa. Então, eu bato usando a Luri. Eu acho que é certeza, Luri. Isso aqui não foi zing ataque. Você percebeu? Ele saiu do lado do pulo de ninja. Só sei de dano. Sua vez, Vaynerd. Oi. Ele olha. Putz, tinha um samurai aqui. Caralho. Nossa. Ele tem exatamente 20 de vida. Você deixou ele com zero de vida. Um corte, assim, pegando de baixo pra cima. Abre o peito dele, assim, de maneira bonita. Sua vez, Vaynerd. Eu pego a Deadly Kiss. E vou pra cima desse cara que tá com zero de vida. Dá um passo de ajuste. E eu ataco ele. Muito bom, moleque. Já aprendeu a roubar frag. Vamos ver se já aprendeu mesmo, né? Calma. Tô flanqueando, Caio. Tô flanqueando. Olha, uma dagama mais um. Tem mais um aí. Tem mais dois do flanque. Ih, puta que pariu. Mas não, cara. Droga. Eu acho que ele não aprendeu tão bem, não. Iori, você bate na... É qual a outra ponta, garota? Eu ainda tô treinando. Ele é um ninja. Eu dou uma cutucada nele, assim, no chão com o pé. Aham. Aguarda mais um turno. Não batam nele. Cara... A unig e a Zandalori agem ao mesmo tempo? Sim. A minha iniciativa foi igual a dela. Essa porta aqui... Peraí, você não tá vendo o que é uma porta, né? Essa parede aqui, ó... Ela simplesmente abre. Morre pro lado. Qual parede? Acho que é essa. Cai, se moveu a luz. Peraí. Peraí. Nossa, tá muito lagado aqui. Acho que eu vou ter que unção ao ouvinte. Tô vendo que tinha uma parede aqui? Não. Uma porta aqui na ponta? Aqui. Tá. Essa parede abre e ela sai. Mas acabou que o outro não dá lá aí, porque é uma porcaria da porta, ela não vier. Pela ponta pra vocês, assim, eu acabarei com vocês, com cada um de vocês. Só vez na W. Atira, não. É. Rola, dá um passo de ajuste pra cá. Não. Ficar em cima do cara morto? Pode ficar, cara morto. Ele não tá morto. Ah, ele tá vivo. Ele tá com as áreas de dúvida. Ele tá vivo ainda. Você pode ir pra cá, talvez. Pra onde? Ah, não. Acho que aqui tem uma coisa travando. Eu acho que eu vou pra... Fala. Pode falar, pode ir. Você vai passar pelo biombo de boa, tá? O biombo é parede ainda. Tá. Pode chutar. Eu vou dar um passo de ajuste, então, aqui pra baixo. Eu só quero sair da... Da frente das pessoas pra elas poderem passar pela porta. Tudo bem? Beleza. Dá pra tirar a anela daqui? Dá. Então, vamos lá. Ó, esse ninja com zero de vida do seu lado, ele... Ao fazer isso, ele vai cair no chão inconsciente. Mas ele é um ninja. Ele cumpre o... Ninjana dele. Exato. Mais dois e... Mais nove de dano, que é unibane. Beleza. E o terceiro não pegou, mas... Mais quatro pra você atacar. Eu tô te dando um bônus de mais dois. Ah, mais quatro. Beleza. Eu não ouvi sua bolagem. Também ouvi... Foi bem porta. Dezessete. Dezessete e dezesseis, só que tem bolagem. Vinte e um. É, vinte e vinte e um pega. Eu já te falo. Se a dela, eu também não sei. Tá ponto de blanque? Não. Vinte e um não pegam. Agora apareceu sua bolagem. Beleza. Você acertou alguma coisa? Não, né? Não, não acertou nenhum. Cara, você não é uma salivada de flechas nela, mas, tipo, algumas param nos Bion. Aqui na armadura dela e caem, sabe? Eu não consigo afetá-la. E o ninja aqui vai cumprir a missão dele e vai te dar, vai ter que assingando ele. E ele erra. E ele cai no chão. Eu viro e grito. Ah! Viram uma, acertei, claro. Foi um efeito retardado. É, bem retardado. Sua vez, espectro. Recupera 5 de vida aí, de novo. A Keldon tá com mais de 5 de tomado? Não sei te dizer. Tá. Então, recupera 5 de tomado também. E eu vou gastar outro scroll. Opa, tirei mais do que eu deveria. É, eu vi. Você morreu aí. Não, eu não morri. Ok. E eu vou usar o scroll. Aí, melhorou, velho. Aí, o scroll da Koya agora foi melhor. Em vez da Keldar. Cara, a Keldar, ela vem correndo aqui até a tia. Só que, tipo, quando ela tá aqui, a tia consegue bater nela, porque ela tem glitch, né? A tia tá com um porrete na mão dela. É um testubo. É uma arma aí, que ela tem um porrete oriental. E dá uma pancada na Keldar com isso. Antes da Keldar chegar nela. E assim que rola a falda que aconteceu. Beleza. E, cara, ela dá uma pancada na Keldar. Causa 15 de dano na Keldar. Violenta, assim. A Keldar simplesmente não se dá por rogada e continua avançando, sem pensar duas vezes. E desce e é longo escolho na tia. Beleza. A Keldar acertou. Causou 12 de dano. A Keldar vem correndo. Dá uma espadada nela. Essa tia tem a ID. Ah, não tem. Beleza. Ninja número 2. Ele tá desmaiado aí, né? Que atacou a... A Sembunha caiu. Então ele não faz mais nada. Sua vez, Vaynerd. Parem de apanhar. Não quero ficar só me curando. Tô tentando. Tô tentando. Eu vou sair daqui. E eu vou puxar o meu arco. E eu vou até aqui. Beleza. É... Eu vou atirar na... Na Uni. Só que eu vou usando habilidade... Que é... Perfect Strike. E o que isso faz? Eu rolo duas vezes pra ganhar o salto. Beleza. Manda bala. Então você vai andando aí. Cantando palavras. Fazendo uma pequena... Prece. A família só... Não é habilidade monge. Não, não. Isso é habilidade monge. Ah, tá. Então não. Meditando alguma coisa aí. Que nada. Eu fecho os olhos e disparo. E finge que isso foi. Beleza. Beleza. Deixa eu só confirmar. Eu mexi. Fiz isso. Eu ainda posso fazer uma Swift Action, sabe? Teoricamente, sim. Beleza. Então eu ainda posso fazer uma magia. Também essas de magias que foram arrancadas de mim. Eu só tenho de mindfavor. Não, faço merda nenhuma. Eu só tenho de mindfavor mesmo. Não aguento aí, mestre. Eu tô terminando de ler uma regra. Porque... Secret Armor... Ocus. Pra usar Secret Armor, eu posso usar com... Isso. Da minha Swift Action. Beleza. Eu tô colocando... Eu acho que isso vai ser legal. Eu tô colocando... O que que Brilliant Energy faz mesmo? Você consegue colocar isso já? Brilliant Energy... Não, opa. Sorry. Brilliant Energy é o que atravessa a coisa... Eu não quero mais quatro. Não era armadura e escudo. Sorry. Beleza. Alguém me ensinou se ele é fraco contra algum elemento? Eu tenho Regeneration, se não me engano. Eu não conheço. Ah, Regeneration. Beleza. Então... O meu arco é de fogo. Por um turno. Beleza. Um turno. Você tá usando Secret Armor? Tô usando Secret Armor. Eu tenho um Apple Focus com o arco. Não. Mas não é um turno, então. Tô um... É um... Eu tô... Eu vou usar ele só por um turno. Ah, ok. Ele pode usar ou não. Exatamente. Se você for o seu arco, pega fogo... É, basicamente você ativa. Quando você quiser, você desativa. Você não joga o arco. Eu já tô avisando que é por um turno só. Bem. Deixa eu ver aqui... Ah, bem. Não tem Cover da Kjelda, porque eu quero tirar grande pra caralho. Então, pode tirar um. Não tem. Então, você acertou. Tá. Só que não é 13 de dano, tá? Ele tirou o bônus do Power Attack, mas adiciona o bônus do Point Blank. Então, quanto que dá? Então, dá 3, mais 4, mais um D6 de dano? Isso. Então, é... Então, é... 7, 12 de dano, tá. Então, você manda uma flecha flamejante nela. Esse turno, ela não regenera. Sua vez, Yuri. Que arma que ela tá segurando? Ela tem um arco nas costas e tá com o tetos do topo, que é aquele pedaço de pau que ela tá na foto. Tá vendo? Tá. Ela tá batendo com o quê? Por enquanto, é um pedaço de pau. Tá. Eu dou... Puxo um scroll e começo a falar pelas mágicas lá e lanço o Greasy nela. Beleza. O Greasy não tem esse pedaço mais não, né? Já te falo. Eu acho que não tem. Ah, não. Beleza. Tem que colocar reflexos, né? Isso. Qual que é o DC? 17. Beleza. Acabou seu turno? 18, na verdade. Sim. Beleza. Então, você conjura para lá das arcanas, joga lama nela, assim. Ela tem que esquivar da sua lama, assim, com o tetos do topo dela, mas você pega em cheio. Aí, a vez dela, ela vai bater na coia e escorrega. Na Kjelda. Na Kjelda. Na Kjelda. E, puf, escorrega que tem um sabonete. Ela fica muito brava. Rrrr, maldito! Mostra a língua para ela. Ninguém mostra a língua para a Kimandatsu. Beleza. Vamos lá. Tem mais umas magias que eu posso usar. Ela levanta o voo para cá. E isso aqui é o da Granta Clotinidade. E ela chega aí, cara, e ela chega juntando na boca dela um sopro de gelo. É bom conhecer vocês. É isso que eu peço a espalha de tomar dano. É o que falei. E ela chega aí e gospe gelo em vocês. Cadê Ice? Tem Ice aqui? Frost. Eu acho que o Stade deve ter bônus, por causa que ele está meio cover ali. Sim, você tem bônus de... Caralho, ela está aqui? Eu achei que eu estava lá longe. Não, eu vou para cá. Caralho. Beleza, podem rolar reflexos. Vamos lá. Meu caralho. Você tem mais bônus de mais dois por causa do cover, viu, Stefan? Nossa, estou me sentindo tão melhor agora, cara. Eu tenho mais um porque é Leonie, cara. Beleza, mais um porque é Leonie. Muito bom. Não. Que me zilfael, né, que foi o mais alto. Cara, ela causou 28 de dano em vocês. Eu caí. Eu caí. Cara, ele foi um gelo muito intenso, sabe? Ela buspiu o gelo em vocês aí, bonito. Sua vez, né, da Luri. Porém, o mesmo é congelando. Porém, o mesmo tempo, o quê? Ah, tá. Eu falo para o Iori, dá uma porção para o espectro, porque eu acho que eu vi alguma coisa cair ali atrás. Eu vou lá meio tremendo, tipo, ok. Cara, vai ser isso, depois eu vou cair também. Olha, a parte boa é que você acertou bem os primeiros tiros. Eu perdi o Henrique, que é um dano de merda. O outro eu toco com mais 4 também, tá? 22, não sei se é certo. Ela não tem que rolar o Onibane mais duas vezes? Sim, tem mais dois danos do Onibane, tem mais um dano do Onibane aí, né, na verdade. É o quê? É 2d6? 2d6. 4? É, que na verdade... 22 não acerta. 22 não acerta. É, então rola mais 2d6, é isso? Isso. Ó, o dano foi esse aqui. Boa. Olha só, devolvi o dano porque ela me deu, não posso fazer nada. Isso é volta, dá dois tiros de flecha, quando você tá atirando, cai em petro, a energia ela meio congelada, desvolta de volta, e você abre buracos nela. Isto queima, isto queima! Espectro, rola fortitude. É, restrição na fortitude. Olha, praticamente eu não consigo. Como assim? Não sei, tá rolando. Rolando é 20, então... Nossa! Beleza, perdemos de vida aí. Uhul! Eu não sei se eu tenho consciência, mas eu quero cancelar o... Eu acho que você cancelar quando você cai. Porque senão ia ser muita sacanagem, mano. Tá, como é o meme de check, eu faço isso antes de eu cair. Beleza. Ai, fodeu! Eu vejo que eu vou me fuder com aquele sopro de gelo, eu me desconecto de todo mundo. O telefone que você está tentando ligar se encontra fora, desligado, fora de serviço. Que é o da Angra até aqui. E eu acho que eu tenho algum ataque de mim. Tirando... Se você tem mordida, peraí. Eu não sei se eu mordo. Ah, cara, nessas horas vale tudo. Deixa eu ver se ela tem mordida. Ela não tem mais arma. Não, ela não tem bite ataque. Então a Kelda vem até aqui. E basicamente bate com ela. Agora ela está sem alcance, né? A Kelda causa 12 dano nela. Não dá dano. Sua vez, vem, Aichi. Ok. Eu vou... Andar. Agora eu vou entrar os canticos budistas. Vamos chorar sua waka? Vamos chorar sua waka. Eu não consigo chegar até aqui e bater nela, né? Consegue. 30 feet. Só vai tomar um ataque de oportunidade, provavelmente. E você não consegue passar, atravessar esse negócio aqui. Então o problema é isso aqui, ó. Ah. Pode vir até aqui, talvez. Por enquanto. Ah, não sei o que é. Isso aqui vai ser tão difícil. Basicamente eu queria... Conseguir flanço. Não vai acontecer. Não acho que não. Ok. Beleza. Eu vou vir até aqui. Estou torcendo para ela não ter mais de um ataque de oportunidade. Eu também. Ela está sem arma na mão, cara. Para fazer isso no momento. Ah, então. Não pode nem fazer isso. É. É... Nessa brincadeira eu troquei de arma de novo. Eu puxei a katana. Eu achei que era round power. Não. É um minuto. Trust, trust the war priest. E eu puxo o secret weapon com quem é de novo. Deixa eu mudar aqui o ataque para colocar o risco certo. E vamos vendo o que que dá. Filha da puta. Não foi um crítico, mas você causou um banho razoável. Ela tem mais... Ah, é mais cinco só para confirmar. Não é mais cinco. Vai confirmar. Iori. Eu vou sair daqui de perto. Dá poção. Espectro. Eu espero que você volte com essa poção, porque a gente só tem mais uma poção. Eu não sei usar scroll. Eu pego a poção e... Ô, Caio. Gasto no ST. Se der. Poção conta com magical healing? Conta. Tá. Dá uma poção para alguém, é uma full round de action, tá? Enfiar a poção em uma grande pessoa quando está caindo. Ah, então eu só venho para cá e puxo a poção. Você começa... Você começa a fazer... Tá. Entendeu? Uhum. Você termina com uma stun de action no próximo turno. Você pode, tipo, andar. Ou... Na verdade, eu venho até aqui e entrego a poção para o... Para o escorpião. É isso que você vai fazer? Nossa, verdade. Eu ia falar para o Elmo, mas pode ser. Eu podia ter dividido... Inclusive, você pode rolar... Você pode rolar para ele também. Ah, não. Pode rolar reflexo para ele também, inclusive. Oh, shit. Eu tenho que rolar para o meu escorpião também. Rola aí, Caio. Eu não tenho controle... Aliás, eu tenho controle sobre o Elmo. Eu não tenho mais também. Estefan. Não, o Elmo estava longe. Ah, tá. O que eu tenho que rolar? Reflexos. Isso passava com o escorpião? O escorpião passou. Ele tem... Ele tem... Ele tem... Ele tem... Basicamente, você caiu morto em cima dele antes do dano chegar nele. Então, ele toma 14 dano. É, eu podia ter dividido metade do dano. Ele ficaria vivo. Eu também ficaria vivo. Eu esqueci disso. Beleza, você deu para o Elmo, então. O Elmo, no final do turno do mundo, ele vai dar força para o Stam. Beleza? Deixa comigo. Eu correi ele. Cara, você tem aid. É true. Eu vou... Fez aqui em Mandatsu. Beleza. Ela voa aqui para trás. Ganha ataque de oportunidade. A Kelda e o Vaynerd ganham o ataque de oportunidade. Se não tem algum bônus, você errou, Vaynerd? Não. Todos os meus bônus estão contados. A Kelda acertou. Causou 11 de dano. E ela vai andando, voando aqui para trás. No meio do voo, ela pega o arco dela. Ela aponta para Zandaluri. Morra, desgraçada. Eu vou morrer mesmo. Foi 13 de dano com 5 de fogo. Morri. Cai. Cadê? Eu tenho 13 de vida. Então eu estou a menos 5. Beleza. Então você toma uma flechada no ombro, assim. Você está aguentando ainda, ela pega fogo. Aí você cai com um dano de fogo. É aquela hora que eu olho para um lado, tem um cara caído. Eu olho para o outro, tem outra caída. Fudeu. Caramba. Cai, morta. Olha a fortitude. Constituição, não é fortitude. Não foi. Não sei porquê. Não está indo, né? Não, ele está falando que não está achando o negócio de Constituição. É? Bizarro. E daí eu coloco o bônus do atributo, né? Isso. Caramba. Zandalur estabilizou. Estabilizou. Não está mais sangrando. Espectro. Bem, no final do turno você vai voltar. O que? O Kelda? Cara, a Kelda... Ela está muito puta com essa situação, porque tipo, ela voa, filha da puta! Isso aqui é alto, Caio? Onde ela está? É 8 metros. Ela vem até aqui e atira um Javerin na tia. Em Rage, vai lá! Cadê o Rage Thrower? Tem os negócios para... Ela dá um grito que mata a tia, né? Ia ser legal. Não, ela erra. Tipo, fica frega aquela dívida na parede, assim. Beleza, rodou o turno. O Elmo vem aqui e começa a enfiar a poção na sua boca. Acorde! Acorde, espectro! É uma poção de Curi Moderate? Como é que ele consegue fazer isso se ele está segurando a poção com a boca? Aliás, que cena romântica, cara! Mas ela é linda! É Curi Moderate ou Curi Light? Eu acho que a gente só tem Curi Light, Caio. Essa é a última poção, inclusive. Moderate versus Crows. Espera aí, não é mais 5. É, eu curei 7 de... Acho que o Estefan continua caindo. Você vai curar 9? Então, Estefan, abre os olhos. Cara, você abre o olho e você vê aquele elfo. Você está lá sonhando com a Meiko, mas você acorda o Elmo. Sabe o Senhor dos Anéis? Quando a Aragora cai... Fica imaginando a elfo que vem agora, você acorda o cavalo. Deixe-me dizer que eu estou feliz que não seja o Yori. Meio Vaynerd. É, eu tenho mãos, cara. Não se preocupe. Tem a que mandar, eu diria. É, tipo, é um elmo, sabe? Ainda é passável. Eu sou um anjo. Eu sou um anjo. Sua vez, Yori. Você me pulou. Opa, desculpem. Sua vez, Vaynerd. Eu andar pra cá. É um passo de ajuste. É um passo de ajuste. Uma ação de movimento, eu posso pegar o arco das Andaluz. Pode. Eu sei usar esse arco. Eu acho que é um arco normal. É um arco normal. É um arco normal, beleza. Mais dois que ele é unibane. Mais dois DCs de dano. Mais dois principal. Então, eu ainda tenho ecofapos nessa borra. Eu acho que ele é mais três, então, né? Porque ele deve ser mais um, pelo menos, pro ser unibane. Sim, sim. Não, ele é mais um. Ele é mais três. Tá. É um composite longbow ou é um longbow, Mariana? É um longbow. Longbow não é composite? Não toma força? Não, não é. É só longbow. Ah, então tá. Ok, cara. Eu vou usar, então, o meu último turno de Sacred Weapon nele. Beleza. Porque se ele ainda é um longbow, ele ainda conta pro meu treinamento zen. Beleza. Agora, eu preciso ver quantas vezes eu posso usar o Perfect Strike. Eu acho que é só uma vez pro combate. Vamos lá. Perfect Strike. O meu longbow. Ah, bom. Não, aqui não diz. Tem que ver o Fit pra Perfect Strike mesmo. Eu não sei se eu... Ah, por que isso? Ficou bem legal o que você colocou aqui na plataforma. Eu vou explodir pra cada quatro minhas, tá? Então eu não posso usar. Esqueceu de colocar, eu. Ah, olha só. Muito legal. Na verdade, eu posso usar uma vez pra cada nível de Monk que eu tenho, por dia. Ah, tá. Então é igual o... Ele soco de Monk também. Então, eu vou... É, acho que ele, inclusive, substitui o Stunny Fist. Legal, legal. Vou rolar... Vou rolar com o... Usando o... Todos esses bônus que eu tenho. Que é, atualmente, bônus pra caralho. Eu tô perdido com o Stunny Fist. Então, eu estou rolando o meu Ranger, que é uma bosta. É 15. Mas o bônus da bagaça é 3. 18. 18. Eu não sei se eu tenho nenhum outro bônus pra somar. Não, eu não tô no Point Blank ainda. Pouco. Então, beleza. Mas com o porcaria de Strike, eu rolo essa porcaria duas vezes, não é? Isso. Melhorou. Foi pra 20. Foi pra 20. Cara, você pega o arco, você mira bem, mas bem quando você atira, cai uma peça de cerejeira na sua frente, assim, que coube a sua visão. É, um ali. E você atira errado. 21, na verdade. Eu tenho o level focus com isso. Não, não pega. Caralho. Eu chorei tudo o que eu podia. O AC é o quê? Uns 23? Uns 24. 24. Yuri, sua vez. Você basicamente acabou de ver o espectro acordar dos mortos. A Zandaluri caiu do seu lado. O Verde roubou o arco dele atirou. Eu vou tentar proteger a gente aqui por um tempo, Caio. Eu conjuro o Obscuro e Mist em volta aí da gente. Muito bom. Pelo menos as flechas ela não vai pegar mais. É um 20 feet hard em volta de mim. Então, basicamente, você parou as autoras arcanas e faz surgir névoa em volta de você. Aí, deu o total cover pra vocês. É complicado agora. Beleza. Ela vai atirar no mesmo ponto onde estava o... O Vaynerd no turno anterior, mas ela tá com um total 50% de a gente errar lá, né? Que não tem o que fazer. Então, ela dá dois tiros. Ah, maldição! Se você é a Vaynerd? Ah... Zandaluri. Bem, acertar eu acertei. Agora eu tenho que ver se eu vou acertar ou não. Acho que de 50% eu erro. Errei. Errei! Então, você vê duas flechas gigantes passando pro seu lado. Tchum, tchum, mexerrando, sabe? Holy shit! Só vez. Peraí, tava na vez de quem? Não. Ela acabou de atacar. Seria eu, mas eu tô caída no chão e já tô estabilizada. Eu não faço porra nenhuma. Tá, só vez do espectro. Vou dar um scroll na Mariana. Pega aquele pergaminho, enrolado, dá um tapa na Mariana. Corda! Porra! Que tapa fez? Corda! Você sente, você sente, você tá caída, né, Mariana? Eu vou pra trás aqui. Você sente a voz da Coia. Acorde, Zandaluri! Acorde! Aí você abre os olhos e tá lá o espectro te batendo com o scroll. Que que é isso? Para com isso! Sabe quando eu enrolo o jornal e bate? Tem respeito pelos mortos? Se eu não tá morto, então tem que ter respeito nenhum. Vez da Kjeldra, ela pega outro Javelin e atira. E ela erra também. Vez do Elmo. Vimos lá. O Elmo vai até a Zandaluri e conjura Aide nela. Ele entra na sua cabeça, Zandaluri. Você sente ele entra. E nisso, você tem mais um de ataque e você ganha ponto de atemporário. Peraí. Eu vou juntar dinheiro para comprar um League of Regeneration. Não, pô, viu? Ó, você ganha ponto de atemporário, seis aliás, desculpa, pode colocar normal aí na sua vida. E você tá com mais um em ataque, Zandaluri. Beleza. Sua vez, Vaynerd. Beleza, eu vou fazer um Flurry of Errors. Beleza. Eu tô tirando com o Academy no arco. Deu o arco pro Vaynerd. Você também não tá vendo ele, viu? Mas, tipo, mesmo penalidade. É, você sabe onde ele tava, mais ou menos. Se ele não me se mexeu, mas você acha que não, porque deu um full ataque? Mustard. Eu vou fazer, eu vou usar primeiro o ataque. Eu acho que isso daí, acho que o ataque vai contar todos os bônus agora. Aqui. 3, 4, 5, 6, 6, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10. Você deu um vídeo com o cara. Cara, o primeiro ataque acerta. E o segundo ataque também. E confirma. Agora, só a questão do... da neve, da névoa. Eu te odeio, Caio. Primeiro erro, acertou. É acima de 50. Não, o Caio falou que era abaixo de 50. A Max é 50. É, senão ele tem direito de acertar 2 a Max. É que basta. De qualquer forma, não seria crítico também, eu acho. Você não tá com... Você não consegue dar dano de precisão. Mas você, tipo... Você atira duas flechas, cara. Mas a Neville é completamente perdida, sabe? Você tá basicamente... Segue em tiroteio aí, atirando. Os dois. Tiroteio, cara. Eu salvei a sua vida! Eu jogo o... Eu jogo o arco na direção da Zandalur e... Então passo pra cá. Toma essa porra aí, não funciona direito. Sua vez, Yuri. Cara, você tá no meio da névoa com os cerejeiras caindo. Coisa poética. Patética. Tipo... É inverno, mas climavera ao mesmo tempo, sabe? Basicamente. Rola um haiku, hein? Rola um haiku. Ah, foda-se essa merda. Eu sou um haiku. Eu já tô fudido de magia mesmo. Vamos gastar. Eu ia dar 45 de dano. Ok, eu tô com uma fireball onde ela tava. Beleza. Você provavelmente vai pegar a Kelda. Eu não faço ideia do que tá acontecendo ali. Eu acho que vai pegar a Kelda. Não tem como não pegar a Kelda. Firing Blind. Ah, então. Tem como jogar um pouco mais pra trás? Eu não tô vendo. Ah. Eu não sei onde eu vou atrás, na verdade, atualmente. Beleza. Eu tô por aqui, sim, sei lá. Então, se eles veem o Iori falando palavras... Usa uma bola de fogo na mão dele. E ele atira... Opa, errei. Isso é um bravo. Eu acho que eu vou matar umas carpas. Puff, puff, puff. Puff, puff, puff. Pega fogo ali atrás. Pega fogo, cabaré. Cara, eu tenho mais 10 de reflexo. Eu rolei 16. Não, você tomou. A Kelda também. A Kelda não tem nem estrutura de reflexo, coitado. Caio, toma aí... É 8d6 de dano que eu tô gastando meu último caster level. É... Eu rolei 16 ao todo ou rolei 16 no dado mais 10? Não, eu rolei 16 ao todo. Não, não sei. Cara, eu tenho mais 10. Eu não consegui passar em um save de reflexo. É... Não dá 6 pro caster level, né? Isso. Não, eu rolei 16, né? Já que você tá com caster level 8. Toma aí. Deve ser ridículo. Mas tá rolando. Ah! Isso é pela Zandaluri! Tão fácil. Cadê meu arco? O que que vocês tão fazendo? Eu não tô falando. Então, você vê o Iori... Bem negativo ao teu arco. Você vê o Iori meio que tecendo fogo na mão dele, assim. E puxou, joga lá pra frente. Explode, assim. Você tem um cheiro de peixe assado. De mascarpa ali. Frito. Peixe explodido. Ih! Tipo, é um belo dano. Acho que a Kelda nunca viu o vidro tão baixo. Até hoje. Um vez da criatura. Agora ela não regenera mais. Porque ela tomou a bola de fogo nas fuças. Não sei o que ela faz. Bem, ela se move. Vocês não sabem pra onde. Porque vocês não tão vendo. Mas ela vem até aqui. E tenta pegar o Cepsutubo dela do chão. Eu acho que o Gris ainda tá, né? O Gris dura minutos. Minutos funil. Então eu tenho que fazer um reflexo pra conseguir pegá-lo, né? Basicamente. Agora eu acho que eu passei. Passei 19. Passou. E é um scroll. Eu venho aqui e seguro o negócio. Então tá meio, tipo, cheio de graxa ainda. Mas ela consegue segurar, assim, meio... Sem... 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 Como posso dizer? Não com muita segurança. Ela pega bem levinho, assim, pra não dar merda. Ela tem que fazer o teste todo turno, tá? Todo turno é que eu interagir com ela, não é? Todo turno que você vai usar. Uhum. Eu levanto. Né? Isso é uma move action. E dá pra tentar atirar na direção que eu tô ouvindo o barulho vinho. Que eu não vou conseguir sair daqui esse turno. Rola um perception pra você conseguir descobrir esse... Esse... Onde ela tá. Da pinpoint é meio complicado. Mas rola aí. Pode ser que você consiga. Você tem um reflexo bom? Você tem uma perception bom? Você consegue. Você consegue da pinpoint ela sim. Só as orelhas. Fica com as orelhinhas fazendo pip pip pip. Aí elas só apontam. 24. Acerta. Quanto foi de dano? Foi... Mas eu tenho que rolar o bagulho que eu tô dentro da coisa aqui. Ah, é verdade, é verdade. É um de 100? Um de 100. Pra baixo de 50 erra. Boa. Um de 100. Bem, eu vou considerar o da maiores. Beleza? Ah, então você acerta ela. Tipo... Tipo, vai clareando assim a sua frente. 18 de dano. Você não sabe onde você tá atirando, né? Então você, tipo, espera passar uma flor de cerejeira na sua frente. Aí você atira nela. Aí atravessa a flor de cerejeira. É 18 mesmo? 18 de dano mais os 9 do One. Tem mais 2d6, não tem? 4d6, não sei. Não, os 2d6 estão rolando ali embaixo. Ah, tá. Eu meto 9, 18. OneBane tá vendo mais 2, 9. Tem mais 2 pra ela ser Bane também, né? Já colocou ali também. Já tá junto. Foi 2 do Bane mais 7 dos dados. Uhum. Então tá. Então 2 do Bane mais 7 dos dados. Então 9 mais 9, é isso? É, 18. Cara, eu tô com 1 de vida. Vai lá, Espectro. Vai lá, Freg, Espectro. Freg! 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 Eu não tenho Magic Missile. Você não sabe também que ela tá assim, tá? Diga que você não sabe. A minha visão, tipo, tá completamente impedida, né? É, você não vê nada na sua frente. Nem nada. Você não sabe nem onde eu tô. Você tá rezando pra não se ratificar com um pedaço de pau na mão aí. Eu não consigo saber onde que ela tá pra atacar também, né? Não, você não consegue. Caralho. Mas você tem uma unge de cura. É. Se espeta com essa bagaça. Dá um Full Ataque de Wands em você mesmo aí. Full Ataque de Wands ia ser bom. Eu tava, eu queria ver uma coisa, mas acho que não vai ser o suficiente. Ah, que bosta. Eu ia tentar correr lá na frente e jogar uma super pião nela, mas isso só vai dar no máximo de dano. Mesmo graça. Você ficou inspirado com o Falco lançando o ink dele, né? Você queria copiar o movimento. É, só que o dano dele é 1d2 menos 4, então... Dano de dano você interruba ela ainda? Não, ela ficou com zero. Oh, shit. Ah, eu poderia tentar atacar ela, mas como eu não sei de que ela tá, graças a alguém... Vocês estão vivos por minha causa! Hum... É, não tem mais nada pra fazer pra atacar. Então vai ter que ser do scary mesmo. Então o que você faz é escura? Ah... Why not? Você tira a varinha e bate na testa assim, escurando com a neblina assim. Ai meu Deus! A minha cara da mulher com a verdade de falar. Fica aí desesperado, com medo de ela aparecer. Beleza, a vez da Kelda... A Kelda anda até aqui. Agora ela vai dar uma oportunidade de atacar a arma na mão. Então primeiro eu vou dar uma reflexo pra ver se eu vou escapar ou não a arma, tá? Segurei e bati na Kelda com a arma. Causei 19 de dano na Kelda. Então a Kelda vai andando assim, tipo pro lado, ela dá um golpe na Kelda. A Kelda... Capa, sabe? Toda cheia de marcas, de flechas, das pontinhas desse negócio aí. E ela ataca. Vamos lá, Kelda. Kelda aprendeu a roubar freg então, hein? Que bonito. Cara, e a Kelda erra! E a Kelda vai dar um golpe assim. Mas bate na armadura da tia. Uma parte dura. Vez do elmo. Deixa eu ver... Tá, age. Age é uma vez por dia. Não é último. Eu posso falar Detectivo se você quiser. Ela é mal. Tá aqui, olha lá. Beleza. Ele não tem o que fazer, na verdade. Ele só... Concentra. Só vê, Zaynard. Se eu começar a sair da neblina e eu vejo ela e posso continuar me movendo, como é que eu posso? Pode. Pode sim. Tem um bionbo aqui, mas ela é grande. Tem um bionbo aqui, mas ela é grande. Tem um bionbo que não para a visão dela. E... O que é? O que é? O bônus do... Da magia que eu esqueci que é o nosso bread and butter. O que vai em favor, né? Sim. Ele é bônus de moral. É por isso que o Trait Fates Favorites é tão bom pra Warpriest, de aumentar todos os bônus de Luck em... As melhores magias de dano no combate pra Warpriest são Luck. Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer pra me ajudar a se agitar vai ser Blessing. Mas não pode ajuste pra sair da fog também. Você pode esperar eu agir também. E se eu der um passo de ajuste... Aqui é tipo que eu não to mais Warpri, gente. Ah tá. Só vou ter que correr e bater com a Katana. Eu to pensando em pular ali. Ok. Eu to pensando em fazer merda. Arremessa a Katana. Não, eu não sou o... Eu não sou o Kahn. Ok. Deve ser. Vou usar Detect Demon. Beleza, então, Kai. Paciência, meu. Não tenho nada que posso fazer. Eu vou... Uma Swift Action. Eu dou Bless. Beleza. Você está abençoado. Vou fazer uma pequena prece aí. E se sentir preparado para morrer. Aqui eu acerto ela? Acerta. Meu Deus. O que eu tenho que fazer para chegar aqui? Ahn... Eu acho que nesse caminho que você está fazendo... Eu só considero terreno difícil. Puta que pariu. Ué? Eu só consideraria terreno difícil um quadrado. Acho que só isso. Conseguir chegar aqui. Eu chego lá? Consegue. Mas terreno difícil eu não posso fazer charge, certo? Certo. Você não conseguiria fazer charge antes de você estar, também. Se você não fazer lá pra começar o charge. Beleza. Então eu venho até aqui. Eu tenho que tirar o crítico da espada. Posso que agora vai ser bem crítico. Porque essa é uma maravilha, né? Beleza. Eu não consigo te bater por conta de anuplo. Já usei meu ataque para você chegar em mim. Uhum. Ele vai em favor. Lá 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 lá. O ataque está aí. Ele vai em favor. Sempre de olhar quando já acabou. E... É. I guess that's it. E só no Ken na mulher. Não dá pra mim. Cara, você vai correndo aí e corta essa coisa na frente dela. Esse leque aqui, sabe? Você não consegue machucá-la. Vai sim, cara. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Eu vou puxar ela primeiro. Você vai passar? Uai! Ué? Você vai esperar ela então? Por quê? Porque eu não... Vou conseguir fazer muita coisa. Ah, vai, foda-se. Eu desligo o... Não precisa... Faça qualquer coisa! Menos isso! Eu desligo o fog. Fumaça de repente desaparece. Alguém parou de fumar. Tá, e... Olha, eu vejo ela. Eu ando até aqui... E arremesso a adaga nela. É o que tem pra hoje. Vai lá! Não tem penalidade que eu tô 10 hits. Vamos lá. Olha, adaga você é proficiente, não é? Sou? É, você é mágoa, você sabe bater de adaga. Adaga todo mundo sabe, cara. Padeiro sabe bater de adaga. Vamos lá. Tô pedindo pra VG pra ele atualizar... Cara, se você roubar esse frag desse jeito... Do jeito que essa aventura é séria, ele vai roubar o frag. Olha, eu tirei um 20. Tem mais um porque a adaga é mágica. Acho que não ajuda. Não, não pega. Droga. Essa é a dela alta pra caralho. É, não deu. É a vez dela. Pedi a adaga, fiquei triste. Tinha que ter cleave, cara. Por que não colocou cleave pra essa tia, viu? Sacanagem ter colocado cleave pra ela. Você é o MasterCard. Dá cleave pra ela. Beleza. Olha, a pessoa mais perigosa aqui pra mim parece ser a Kelda. Atualmente. Eu fiz besteira. Eu fiz um raio de aço do Neo. Foda-se. A adaga é mágica. Então, basicamente, ela levanta o negócio dela e bate na Kelda. E se sobrar, ela bate no Vaynerd. Tá rolando reflexos? Oh, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Esqueci disso. Rolei um, passei nos dois. Cara, eu bato na Kelda, eu causo 21 de dano nela. A Kelda ainda tá em pé. E ela bate na Kelda de novo. A Kelda tá menos 15. Nossa, cara. Quanto tempo de restrição? Eu acho que 16. Eu não chego lá pra curar ela. Tá muito longe. Zandaluri, você viu ela esmagando a Kelda, sabe? No chão. Viu a Kelda levantando um escudinho assim? Tudo quebrou. Tá tudo ali no chão. Vou dar um passo de ajuste. Escuta que quebrou a coluna dela. Escuta melhor dos problemas. Se eu vier pra cá, ela tem cover de alguma coisa? Não porque ela é grande. Ela tá acima do esquema ali. Nossa senhora. Caraca, velho. Stefan, vai lá. Taca d'água. Não. Com 19 eu tiro 25. Você tira? Ah, então você acertou. Foi então. 25? Eu sou bônus ou não, eu sou mais 4? Não, eu tiro 24. Desculpa. Mas acerta. Eu tenho mais um do Wade que o tiozinho me deu. Ah, tem mais um do Wade. Cara, e você... Olha a verdade. E você anda aí, levanta assim, o Elmo fala, mais à direita, mais à direita. Você vira um pouco mais à direita. E a Sérvia tem uma flecha bem na boca dela. Não! Não! E ela cai inconsciente no chão. Beleza, vocês conseguem fazer dano de ácido ou fogo numa boa? Sim. Tem, né? Beleza. Então acabou o combate. Acabou não, espectro. Dá um charge na Kjeldra lá. Eu não consigo. É verdade, é verdade. Tipo, eu consigo correr e chegar lá. Pelo menos que eu não curo ela. Alguém consegue tacar um scroll nela. Tipo, eu não curo com swift action. Eu não tenho um scroll que você consegue. Ah, não. O scroll tem que ser de perto, não. Acho que tá bem. Vai perecer. Pereceu. Pereceu. Manda pelo escorpião. Meu escorpião não consegue. Não tem touch. Touch livre de todas as pelas. Beleza. Eu chego perto dela, mas eu não consigo. Então, o espectro vê aquele jeito deplorável no chão. Você vê ela respirando ainda, sabe? Com dificuldade. Você vai correndo a tela com tudo que você pode. A sua mão estendida, assim. Aí quando você consegue tocar ela, você coloca a mão nela e a respiração dela para. Cai, rola a fortitude dela. Ou com extensão. Tá, tudo bem. Tudo bem. Pode tirar 20. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Não. Não. Droga. E a Kelda pereceu. Em combate. Espectro. Pode tirar a música de combate. Traz a Kelda de volta. Eu não posso fazer isso. Por que? Você fez isso com o Zandaluri. Eu não estava morta. Mas ela já se foi. Eu me ajoelho aqui e eu fecho os olhos dela. Cara, ela tem um olho só atualmente. Você fecha um olho dela. Que roda, não! Porque tem uma largada a cabeça dela. É... No entanto, eu posso ter boas notícias. O que? O que? Conta. Ou notícias meio mistas. Fala logo! Se eu subir de nível, eu consigo trazê-la de volta. Eu tenho reencarnate. Mas você vai ter que dormir ainda. É... Eu não vou conseguir trazê-la agora, mas... Tipo, eu posso trazê-la eventualmente. Se ela voltar como Hoffman, ela vai ficar muito puta. Os dois tem o Amatato Seel, gente. Ele consegue dar um cast de ressurrecção de uma vez por mês. Eu acho melhor que guardasse isso pra gente. É, caiu. Primeiro a gente tem que descobrir se a Koia não se foi. É, então. Eu vou. É, então. Tô aqui pra abrir essa porta aqui. Verdade. Diz que a gente eu passo o tiro da tia primeiro. Não que ela tenha algo que vocês vão usar. É, vai. Faz o roleplay. Depois a gente... Ah, então. Momentos dramáticos daqui agora. Eu dou um... 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 Um pouquinho. Um pouquinho. Eu sei se o Venang faz a última prece que ele tem que cura vocês um pouco. Eu tô me sentindo culpado, Kaia, por não ter sido mais inteligente. Teoricamente, o dano maior que a tua palavra Eu não sei disso Ela pode achar moscada Ela pode achar moscada, esmagada Sobre pouca coisa da Kilda Eu quero saber cadê a coia Bem, tem essa porta aí na frente Pra onde ela passou, pra onde ela entrou Bom, como ela passou, eu acho que não tem nenhuma trap Então eu vou entrar Beleza, tipo, a porta tava trancada Mas a bola passou, então você consegue entrar de boa Todo mundo vai? Eu fico ali com a Kilda Oh, por que que alguém me tocou pra lá? Porque eu atravessei você Eu ia cortar a cabeça da mulher antes Ah tá, então pode cortar a cabeça da mulher Beleza Isso aqui é uma porta? É uma porta Eu tô cego, volta, Vendant Dá pra entrar? Eu tô levando a tocha comigo, cara Peraí, você tem um título que eu vi seu local Eu vi seu local tem descrição, mas pode sim Ele tá trancado Mas Provavelmente você pega Ela tinha uma chave grande Na cintura dela, sabe? Uma mule de chaves grande Então você provavelmente pega esse mule de chaves Antes de ir pra aí E aparentemente ele abre essa porta aí Mas onde você está atualmente Deixa eu só... Cadê? Onde você está atualmente A passagem para além da porta secreta Carrega um frio perceptível Ao virar da esquina Há dois pares de portas pesadas de madeira Anglas protegidas com grandes cadeados Então tem duas portas, né? Uma de cada lado aqui Todas elas bem trancadas Mas tipo, a chave que a... Que a... Que a... Que a mulher carregava Aparentemente é do mesmo calibre Do buraco do cadeado Então você deve abrir Tipo, está vindo um frio muito forte Essas salas aqui Especialmente dessa aqui Você consegue ver neve Saindo por debaixo da porta, sabe? Você ouve Um barulho aí Um uivo Ok, próxima porta Você vai abrir essa porta aí? Essa daqui de baixo Dá para ouvir alguma coisa aqui de dentro? Olha Você ouve um pouquinho d'água Um barulho leve de ar Bem lento Talvez uma pequena correnteza fraca Beleza Vou abrir Eu acho que já sei para o lado que dá É aquela porta Que dava para um Assim que você abre Aí Você vê Duas pessoas Muito sujas Muito Tipo, machucadas também, sabe? Tipo, meio que Desnutridas e tal Aí no chão Principalmente o primeiro aí da frente A coia lá atrás Não está tão desnutrida assim Bem, vocês veem aí Este homem aqui Só que sem espada e escudo Simplesmente Só com a roupa do corpo Assim, muito desnutrido Muito desnutrido Todo sujo Todo machucado Todo marcado E logo atrás dele Você vê a coia Eu corro até a coia Eu ignoro sumariamente esse cara Eu estou pisando por cima dele também Estou passando por cima Coia 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 Eu vou ser Zandaluni Eu vou ser Zandaluni E o Iori Chega e abraço ela Chega e abraço ela Assim que você abraça ela Ela retribui o abraço Ela está meio assustada Assim Você olha no olho dela Você vê que chega no escuro Sem problema nenhum E o olho dela está branco Sabe? A picante branco Qual é o que fizeram com você? Essas criaturas aqui Cuidado Oh, a gente já matou a maioria Eu acho que ela está falando daqui Daqui Zandaluni Eu estou olhando para o lado, Caio Beleza Zandaluni Você percebe O Iori não Saiu da água Você vê Duas criaturas Sapoides Tipo Este pequeno Manoide sapo Atarrencado Tem pés limbranosos Terminados em garras E brilhantes olhos Esbranquiçados Tipo Sai da água Assim Sabe? Com o movimento de vocês aí E rola a iniciativa Deixa eu ver se ele não percebe Eu não rolei a stealth deles Stealth É Só as ondas do infarcedor E eu não me percebiu não Qual é a da TNNG? Eu estou saindo Eu estou sendo sagrado Se vocês deem para mim Eu posso ser curado Então Eu vou colocar a iniciativa Eu e o Max vamos rolar também Pode rolar Não acho que vocês vão ouvir alguma coisa Não acho que vai dar tempo Alguém tirou 20 ali Agora a gente tira a iniciativa alta Puta que pariu Nossa Eu vou morrer antes Beleza Battle 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 Eu nunca fui comida de sapo antes Beleza Primeiro a gente é um dos sapos Cara Tipo ele olha para vocês Começa a coaxar E os olhos dele começam a brilhar Muito forte Muito forte E uma luz Segante Surge na sala A gente tem que rolar alguma coisa? Então role em Fortitude Vamos lá Olha eu tirei no cenário Você passou Iori Tirei um Eu acho que você conseguiu no Eternite Eu acho que é a mesma Essa luz é muito forte Você levanta as mãos para tampar Droll Então a luz é complicado para você E você passa a cega por uma hora Beleza Já tive muda Já tive surda Agora está cega Não fui eu Inclusive Desperte o seu sensível Inclusive eu acho que O título desse episódio Tem que ser alguma coisa relacionada a isso Sabe Inclusão completa Ou qualquer coisa assim Dungels não Como tornar sua dungeon acessível Beleza O homem que estava aí dentro Junto com a Kelda Ele se levanta Tomem cuidado Tomem cuidado Que naturas são perigosas Ah você jura para mim? Caralho Você tentou falar esses três E você não fala isso Eu estou cego Eu estou cego E ele levanta os punhos assim Para cá seu cérebro fica nos olhos Ele levanta os punhos assim Sabe Olhando para os lados Nem perdi Sabe Ah me dei uma arma Me dei uma arma Que eu consigo Vai ocultar Eu entrego minha daga para ele Spectrum Você ouve uma agitação Lá embaixo Que pariu Que porra é essa Que está acontecendo aqui Ah já que está todo mundo falando Eu grito Deu merda Mas a coisa está bem Eu continuo não vendo nada Tem uma lanterna para você Ah ok Ah tem mais coisa para lembrar ainda? Você sente um frio gélido saindo daqui Basicamente Caralho Onde que o povo está? É embaixo Não abre a primeira porta Não abre a primeira porta Eu estou com a chave Relaxa Não vai abrir É verdade Ainda bem Ok Eu paro aqui Porque Eu vi duas vezes Vem nerd Você viu o espectro correndo Ouviu um barulho De uma voz Que você não conhecia Lá atrás gritando Beleza Passa para o primeiro quadrado Beleza Você andou até agora a 20 Está vendo? 20 10 10 Sim Eu tenho White Beleza E você entra aí E você vê Um homem Com as mãos Me deixa Me demora Que eu bato neles A Koya Meio que abraçando As Andalúrias A Andalúria Completamente O olho lá Desdankissado Eu basicamente Estou me usando De escudo humano Para não baterem Na Koya No momento Porque é que Eu consigo saber Onde está Beleza E o Yori Olhando para a criatura Assim Tipo No formato Que ele passou Não sei Sua vez Andalúria Consigo bater Nesse bicho Que está diretamente Aqui na minha frente Com uma espada Consegue Você está cega Mas você consegue Tem que marcar Na sua ficha Cadê? Em cima Conditions Deve ter um blind Não vou ver Blinded Beleza E aí rola Sua espada Mas não Você vai dar dois ataques Estava com a sacada Não Deu um crítico Não Não Estava com a sacada Então você dá um ataque Assim Mas você ataca o ar Beleza Tirem-nos daqui Essas cartões são perigosas Tirem-nos daqui Vamos embora Zandaluni Vem 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 da outra criatura Ela vem aqui E ataca vocês Zandaluni Com um mordido Ela te morde Sua CA Quanto que está Agora Eu te acerto Você está cega Você está com a sacada Doze Doze Causei Quatro de dano Então Sapo te morde Ah Iori Conjura no defensivo É que tipo de ação? Não Sai Sai da ação É parte da ação Do cast É parte da ação É de conjurar Basicamente Se eu vier pra cá Ou pra cá Não sei Parece que Ele me acerta ainda Aí tem alguém Aí tem alguém Ah Chega pra lá Chega pra lá não Olha Você acha que eles não tem Noite não A língua dele não é tão grande Ele é criatura small Se de passagem São só sapos pequenos Você não consegue vir pra cá? Chupa Consigo É Eu venho aqui Conjuro Anti-Haw em mim Com scroll Que é o que dá pra fazer Beleza Você tira um scroll E fica forte Basicamente Aham Na verdade ele continua pequeno Mas agora ele levanta pessoas Por aí E carrega elas E eu venho pra cá Com uma move action Beleza Vez desse sapo aqui Ele dá um passo pra frente Você vê ele, Reynard? Não Beleza Então ele dá um passo pra cá Eu não vejo nenhuma das criaturas Então ele dá um passo pra cá E ataca vocês Andalune Eu errei Bacana Consegue te alcançar Você tá muito alto Tô escutando um barulhinho Lá no fundo Parece um pato Acho que é um sapo Deveria ser um sapo Ah, eu achei Eu achei que era Mostrar vivo Falando que Você não tinha créditos Parece um sapo Você deu uma daga pro cara? Ah, eu joguei no chão Falei Tem uma daga Nessa frente E pronto Beleza Ele deve tatear Pra pegar a daga Vamos ver se ele encontra a daga Ele tateia Tateia assim Tateia assim Ah, uma daga Ele pega a daga Assim Ah Eu só aviso pra ele Que no próximo turno Eu vou passar pra ele Pra ele não me bater Mas não deu A capacidade Que ele tá segue Beleza É aquilo sua vez Eu vou deixar o Vayner GG primeiro Eu tomar a posição dele Próximos dois feats Que eu vou pegar Blind fighting E aquele casting Que você não precisa de voz Ok, Caio Ah Fervor E Vamos nós, né Fervor Divine favor Eu viro a skin E bato Beleza Você anda E o sapoia Pra você assim Tipo Sem entender nada E manda bala Caio Eu tenho uma pergunta Muito importante Eu cortei a cabeça Da mulher Eu banhei A espada Em sangue de Oni Sim, sim O que aconteceu Com a espada Por enquanto Ainda nada Só tá desenhando Mais um dragão Por enquanto Ainda nada Ela vai Ela demora um pouquinho Pra fazer o efeito Mas por enquanto Não aconteceu nada ainda Beleza Você chega aí E você faz um corte Bonito No sapo Assim Pega Do lado Assim Corte Debaixo Pra cima Você quase Tancou a perna Dele fora Spectrum Ok Deixa eu tomar Então a produção Do veículo Still can't see much Se cutuca com a Marinha Eu vou começar A congerar uma magia Beleza Magia de dois turnos É Um round Então você começa a pronunciar Parabras arcanas Acho que não tem As palavras arcanas Acho que não tem Beleza Zandaluri Sua vez Vou atacar com a espada Agora Beleza Pode atacar Mas não Você tá basicamente balançando a espada Dezoito Não acerta A não ser que esse sapo Não seja animal Dezoito Ah tá Tem o bagulho ali embaixo Não é Não é Mas não Não acerta Beleza Balançando a espada Dezoito Tentando atacar Mas nada Em vez da coia Vamos sair daqui Vamos sair daqui Em vez de uma criatura dessas Beleza Essa criatura aqui Ela basicamente Começa com a chá Visualizada Começa a brilhar Tchum 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 E pode rolar Fortitude Venard E Yuri De novo É todo mundo Serra nessa porra Caramba Sem une De um De novo Mas o que não for De outra vez Foi o outro Então pode ser Que a gente segue De novo Tá rolando Né E up É Mas blindas a calma Tá tomando Tá vendo Tá vendo Onde o mundo Cego Oh carai Tá vendo De une É eu sei Onde A coia tava Pelo menos Eu acho Sim Ela tá na sua frente Você sabe Onde ela tá Se ele tá Qual é Me desculpa Eu pego Levanto ela Por cima de mim E vou correndo Pra frente Provavelmente Bate a cabeça Na parede Tô levando Ela Você pega a coia E carrega a coia Com você Até aqui Beleza Vez de uma das criaturas Ela vai te morder Venard Eu errei Tive um mudado Vez de outra criatura Ele pega a daga dele Aponte Mas elas estão Aponte Mas elas estão Aponte Eu aponto Caio Apontou pro soncego Apontando pro soncego Ele rola bem o perception Ele dá um passo Aqui E enfia a daga No sapo Mas ele erra Vaynerd Eu ainda lembro O sapo Tá A porta Você lembra Tá atrás de você O sapo O sapo Também O sapo Não tá atrás de mim Não O sapo Não Definitivamente Não tá Atrás de você Beleza Você acertou E Peraí Tem a A questão Você tá cega Pra baixo De 50 Você erra Quer rolar Pode rolar Isso Muda esse macro Pra cima De 50 Se acertar Essa vez Espectro Ok Eu vou Andar Eu vou terminar De congelar Minha magia Começam a aparecer Nuvens Tempestagens No teto Aí eu vou Andar até aqui Eu vou mandar O meu escorpião Ir Pro lado Da Zandalura Que parece que tá Ainda mais fudida E eu chamo Um raio Nesse bicho Aqui Você deu um Call Lighting É isso? Eu dei um Call Lighting Uau Faz tempo Eu não vejo isso Ele faz Tachyflex Talvez Então você Joga um trovão No sapo Eles tão na água Isso faz diferença Não Não faz Faz diferença Se a gente tivesse No tempo De tempestade Não passei Uau Sete Ih Você deu um belo Dando no sapo Belo Nada Deu escroto pra caralho Zandaluri A gente continua Né Vai lá Olha Você acertou Dessa vez Você causou Você acertou Os dois ataques Dessa vez Mais quatro Mais dois Te dano em cada Tá Porque tem Fever Ele não é animal É Ele não é animal Ah beleza Então se você Ah peraí Tem que ser Você acerta A gente tem que ver Alto 100% Pode rolar 2d100 Para baixo De 50 Você erra 2d100 Primeiro acertou A gente faz um corte No sapo Um belo corte No sapo Ah Caio Se o Ulf Acertou O ataque O sapo Talvez Tem ficado Envenenado Se ele tiver Algum veneno Ele errou Não Ele não tem Nem veneno No coelho Ele está Coiga Deve a Magic Sele Deve a Címbula Sagrada Na minha Tá com o Iori Tá com você Agora pro Iori Encontrar isso Cara Sério É a única coisa Com forma de borboleta Que vai ter Dentro da Porra da Mela Aí a gente Tira a espigula De dentro Você espigula Aqui o tempo Todo Não fez nada Beleza Esse sapo Aqui Ele morre Já dentro Da Luri Peraí Que eu rolei Errado Eu acertei E causei 6 de dano Sua vez Iori Eu continuo Tateando a parede Até achar a porta E levar a coelha Para fora Então você vê O Iori Carregando a coelha Para fora E aí eu Coloco ela encostada Onde parece Que tem uma parede Beleza Tem uma parede Se não está coelha Você também Tira Todo mundo está aqui Então vamos sair daqui Então Eu não sei Como fazer isso agora Eu estou cego O outro sapo Tenta morder o Enfierra O sapo Acertou A Zanda Luri Foi Acertou Você tentou Atacar a Zanda Luri Aham É que eu tenho O negócio Eu deixei a escorpião Nela Ah tá E tem bodyguard Pode tentar Ajudou Eu errei a Zanda Luri Cara O sapo foi atacar a Zanda Luri Com a língua O escorpião Apareceu Colocou O ferrão Para frente O sapo Recuou Assim Não que atacou Quanto de dano Eu não tomei então Era 6 de dano Que eu tinha dado Beleza E o Ulf Ataca Com a adaga dele Cara O Ulf tirou um crítico O Ulf confirmou um crítico Não Isso não existe Não A última vez que eu tirei um crítico Cego Você falou que eu não podia Cego não tem Cego não tem crítico Que absurdo E ele erra Beleza É um jogo mais preconceituoso Contra os deficientes Também acho Eles não precisam ficar Cair enfrentando as criaturas Viu gente Eles terem saídas Tá pra sair? Eles são cegos Todo mundo cego É tipo Vamos tentar sair daqui Correndo E batendo nas paredes Vai lá Rola um 89 Rola um 100 aí Quer mudar? Quer mudar? Pra baixo acerta? Sendo não tem crítico Pra baixo acerta E você fez Tipo picadinho De sapo Aí na sua frente Sushi de sapo Eca Perereca Espectra Meu Deus Raio Beleza E novamente Você joga o seu Colite Eu não passei de novo Cara Foi um belo dano O sapo Tá muito machucado Tá fritando o sapo Aí No espetinho elétrico Zandaluri Como a gente é ridículo Não Koia Vamos embora daqui Vamos embora Sapo Caralho Estamos terminando Cara O sapo Ele afundou A água E vai embora Porque dane-se Se esse povo louco Não vai sair desse quartinho Eu vou Ele tá com 5 de vida Cara Ele não vai ficar Essa água É funda Não É muito funda É suficiente pra ele Se esconder Dá pra ver Quanto fundo que é Você não consegue Você não consegue ver O fenômeno Porque é tudo escuro Ali É muito escuro A água Mas Tipo Você não sabe Se é muito funda Na verdade Tira o call light Na área Cara Eu pego qualquer coisa Que pareça uma arma E vou correndo lá pra dentro É porque assim O call light Acho que tem 30 foot De Provavelmente é certa Provavelmente é certa De raia De raia Ah 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 Realmente é certa Beleza Você saca aí uma arma E corre pra dentro É Eu pego qualquer coisa Que vem pela frente O que quer que seja E dou uma corrida pra dentro Batendo nas paredes É Você se tromba com a parede Não faz muita coisa Sapo morreu O Uff Ele não sabe onde tá o outro sapo Ele tenta procurar Assim Ahn Não sei o que percebe Você saca aí sou eu Tira a mão daí Não Ele Ah Não acerta ninguém Vem nerd Também não faz ideia De onde tá o outro sapo Então já morreu Já acabou Já posso sair daqui Como é isso que tinha ganho nada Ah cara Eu vou dar o call light Nelinho de todo sapo Beleza Pode dar o call light É Ele tem que fazer o reflexo Beleza Dá o dano E o sapo pulando pra fora Tomando raio Vamos lá Vem reflexos Beleza Eu não passei de novo E você enfrentou o sapo Deve ter um corpo de sapo Poiando Sapo poiando Ah eu tô correndo pra frente Gritando Cadê o sapo Cadê o sapo Com o que é que esteja Morreu Morreu Acabou Os dois Tem mais sapo Sim Eu vou tá tipo pra cá Onde é que você deixou a coia Você tá bem moleque Eu boto a mão assim Na cara dele Confia em Mickey Eu não estou cego Eu tô Eu deixei a coia pra lá A ponto Meio que jogando a arma Sem querer pra trás Espectro Por que que quando A gente fica mudo Você não fica mudo A gente fica surdo Você não fica surdo Você também não fica cego Mas ele fica paralisado E a gente não enxerga as coisas É Mas ele é o único que percebe as coisas Quando tá paralisado também Só pra falar que eu não vou abrir Aquela outra porta ali não Porque alguma coisa Eu e vou Pro outro lado E eu acho melhor não Eu nem sei onde tá aquela porta mais Tipo, você consegue perceber Espectro Aqui na frente Tem uma porta Sai um gelo Que é uma porta De madeira Pesada Com cadeado Tem gelo Sendo por baixo da porta Iori Iori Abre essa bolsa aí Vamos achar o símbolo da Koia Tá Tá Eu tô tentando achar a Koia primeiro Koia Gato Mia Eu tô aqui Meu filho Tá Eu vou lá Abrir na bolsa Procurar uma coisa Eu levo a mão do Iori Pra Koia Tá Ah, pera Espectro Toma Procura uma Borboleta Ok Pegar o símbolo sagrado dela Beleza Mas os manchetes de arremesso são meus Você acha o símbolo sagrado? Vou tirar os machetes de arremesso Vou esconder ele Nossa, agora que eu vou esconder mesmo Agora eu não vou poder ver Me caga a Seagud Só pra saber Eu estou por isso mesmo Pensando bem de vocês Você encontra aí os Negócios da Koia O símbolo sagrado de Desma Entrega pra ela Ela pega Ela dá um beijo Obrigado, Desma Obrigado, Desma Levanta pra cima Agora chora Não cura o sapo não Estão mortos Curem 5 Curem mais 8 Qual é tudo que ela tem aqui? Curem mais 7 Curem mais 7 Ela só tem 2 de 7 Ela não é um nível muito alto Ela é nível 5 4 Não sei Ela é nível 4 De Clériga Ela vai upar Quando ela for Ajudicial O que aconteceu? O que houve com vocês? A gente achou A gente veio aqui atrás de você Você foi sequestrado Então a gente sabia disso A gente veio até aqui A gente tem muita coisa pra te contar Mas agora a gente vai ter que fazer o trenzinho da alegria De volta pra casa Porque só quem está enxergando é o Espectro Não é melhor a gente esperar Será que essa coisa Eles voltam a enxergar Eu quero perguntar pra você O dano é sério? Oi? Desculpa? Não, uma hora Eu quero perguntar pro Espectro O dano é sério? Eu consigo ver? Eu consigo... Pode ir lá Você vê neles? Pode ir lá Um teste de rio Se você quiser Tira um Você está cego pra sempre Cara Seus olhos me reforreram Olha Você acha Que eles são apenas ofuscados? Eventualmente De volta a visão Mas aqui é um pouco Uma hora Se não o próximo nível Vai ser todo mundo Comprar Blood Fight Não sei eu A Koia fala É dura mais ou menos Uma hora mesmo A criatura Secava enxergando Praticamente Nossa A Koia Eu acho que eu matei a Keldra Como assim Como assim Como assim Como você Como anima A Keldra Ele só está sentindo culpado Ele está sentindo culpado Eu podia ter feito mais E eu acho que eu acertei Uma bola de fogo Nela Eu passo Tudo Reto Tatiana As pessoas Tentando voltar Pro corredor E eu falo Não Todos nós Matamos a Keldra É verdade Mas ela era uma viking E era uma guerreira E quando você Decide ser aventureiro Entra nesse tipo de vida E sendo os resultados Esperados Vocês podem me levar Até essa Keldra Conhece ela Vocês olham pra trás E tem um Ah tá O outro cara Tem um Eu não tô vendo Mas eu entendo A Keldra Tá lá Eu acho Pra aquele lado Como é seu nome Eu levo Eu levo vocês Meu nome é Ulf Quem são vocês Eu sei que a senhora Chama-se Koya Eu não conheço O resto de vocês Vamos andando Daí a gente vai falando Eu sou Yuri O mago mais foda Do mundo Nossa Pra quem tava sofrendo De cubo Você Você tem uma voz Muito Baixa Deve ser Um prodígio Mesmo Tá imaginando Você Aquele mago Todo fodão Sabe É Eu sou Um grande Prodígio É Ele tem a cara De panguá Eu sou Zandaluri E eu Quais são Os dois Os homens Que estão com vocês Esse aqui Na frente É o Spectra Aquele que foi Aquele que passou Por nós É o Leonard Eu sou Spectra Eu sou o teu Leonard Tipo Você tá falando Essas coisas Mas ninguém Tá enxergando Leandro Tá dando posições Eu tô dando posições Enquanto vocês Estão aí Conversando E passando É porque eu lembro Do nome do cara E eu falo A distância Que É o Chak Que mandou a gente Pra cá Ela está bem? Como ela está? Gorda Ô Yuri Volta Se te culpa Por ter matado a Keldra Volta Tá bom E vocês Ela aqui Para Nos resgatar É isso? Pra resgatar Koya E você também Agradeço muito Por terem feito isso Estou em dívida De honra Com vocês O que precisarem Eu farei pra vocês Você consegue Curar nossos olhos? Seu joelho Assim Infelizmente Está além Nas minhas capacidades Você quer fazer parte De uma caravana Uma caravana? Como assim? A gente precisa De um guia Mas a gente Começa depois Olha Eu sou um guia É Vamos deixar Essas coisas Pra conversar Depois Vamos Sair daqui Beleza Enquanto vocês Estão O lugar está triste Enquanto vocês Estão Passando Por aqui Pelo corredor Vocês ouvem Alguém arranhando A porta Aqui Sabe Gato Querendo Entrar ou sair Ah parece Tem alguma coisa Do outro lado Você consegue Falar comum Ou alguma Língua inteligente Sim Eu consigo Quem falou O UF Quem é você Eu sou aquele Que está trancado Atrás da porta Se a gente abrir Você vai morder a gente Tá Fala alguma coisa Menos óbvia Ele é de Sandpoint Meu nome é Skygney Skyrim Skygney Eu sou um prisioneiro Daquela mulher Grande Nós matamos Ela Se a gente Libertar você Você vai Atacar a gente Rola De farmacia Não precisa Se andar Lure Necessariamente Quer que eu Converse com ele Vai Então Veja bem Meu amigo É o seguinte Então Tô Rolando bem pra caralho Meus testes Aqui Tô dando aid Caio Olha A gente Matou A mulher Grande Lá Então A gente Te ajudou Eu acho Que Te soltar É uma segunda Ajuda Além de que Nós somos pessoas Superlegais Você vai gostar De ficar com a gente Se vocês Abrirem a porta Eu prometo Que eu não matarei Nenhum de vocês Aí você vai deixar A gente acordar Deixa eu fazer um negócio Deixa eu fazer minha Rectos de cura Na Mariana Mas eu tô certa A gente pode confiar em você Recupera 20 pontos de vida Mariana Porra Caramba De repente Eu me sinto bem melhor Eu dou um braço No espectro A gente pode confiar em você Eu vou falar bem de você Pra mim Que eu prometo Thank you Olha A gente vai te soltar Então A gente não pode esperar Um tempo aqui Até a visão voltar E daí a gente Solta ele A gente tá meio cego Aqui A gente não encontra A fechadura Daqui a pouco a gente volta Ele fica meio Meio bravo Uuuu Iva Solta ele agora Senão você vai fazer o que? Senão eu vou ficar Arrindo aqui Você já ficou preso Aí por quanto tempo? Mais tempo Do que eu consigo contar É É só mais uma hora Calma A gente volta Eu prometo A gente vai ficar aqui Com você Nesse tempo Cara Imagina um gato Rangindo A porta durante uma hora Eu não preciso imaginar Eu sou Eu sou com frequência Eu já Dormi na casa do Max Então eu sei como é Beleza Então cara Passa-se Eu tô fazendo Ghost Sound de Ivano também Desse lado Então tá o Ione E o criatura Ivano Dos dois lados Passa-se Uma hora Basicamente E começa a voltar A visão pra vocês Tá Um pouco claro demais Sabe quando você faz Anguista Pingo colir Fica tudo claro Tá mais ou menos assim Eles conseguem enxergar Cara Eu dou Prestige Station Antes de contar E enxergar Tipo Quando eu vejo Que eu tô começando a ver Eu dou Prestige Station Em mim Eu fico meio brilhando Sacanagem Com as pessoas Bem O Uff E a Koia Estão curiosos Pra você saber Como foi O que aconteceu E tal A gente passa contando Tudo pra eles Dando update pra eles De tudo que aconteceu Nessa uma hora O Uff Fala Vocês são bravos Guerreiros E eu sou um grande mago Estou brilhando Estarei honrado Em fazer parte Da caravana De vocês E quando eu tô voltando A visão dele E olha Pui oido brilhando Assim Fazendo um cara imponente Mas você é apenas um menino Eu sou um grande mago Eu vou ser um dia Vocês andam com mago Menino Com vocês Dá uma olhada aqui A quantidade de gente Diferente que a gente anda Olha pra mim Olha pra mim Você acha que eu era o problema? É Eu não sou um problema Tudo que ele fala Tudo que ele fala Ganho não é a solução Sulista É Vai falando mal Das pessoas que te salvaram Vai falando mal A dívida de honra A dívida de honra Só tem 5 feet De diferença Deu 5 feet De Eu ainda sou Dívida de honra Com vocês Não significa que eu gosto De vocês Se você For bonzinho Conserta a cor Do seu cabelo Meu cabelo é dessa cor Eu deixo ele de outra cor Qual que você gosta? Ele dá um passo pra trás Eu gosto dessa cor Deixa meu cabelo em paz Tá bom Eu posso fazer você com a ver A gente pode abrir a porta Agora? Por favor O cara da porta fala Abra essa porta Ah, ele é educado Por favor Eu tô com o arco Tira a coia da frente Tira a coia da frente Da porta Porque eu tô com o arco em cunho A coia enxerga Abraça vocês Mas eu quero ver Sai daí Tá bom E? Vocês abrem a porta Vocês têm uma chave Aí vocês trancam a porta Uau É um Interwolf E vocês veem Essa figura Que é essa coisa Quando vocês abrem a porta Tá frio ainda Vocês estão É bem frio Essa região Quando vocês abrem a porta Vem um ar gelado Muito Meio que saindo da respiração dele E dá um passo pra cá Meu nome é Skygney Obrigado por terem me salvado Aliás, libertado Ele é um Interwolf Posso usar Handel Eleman com ele Ele é muito fofinho Ele é um medical bicho Cara, ele é um medical bicho Ele é basicamente um lobo inteligente Que gosta de gelo Basicamente Ele tem uma tendência Meio padrão Ele é grande Ele é grande Ele costuma ser evil Eu dou um passo pra trás É, você não vai comer a gente Vai Como eu disse Eu prometi pra vocês Que não iria fazer mal a vocês Afinal de contas Vocês me salvaram E mataram aquela mulher Você é mal? Ele olha pra você assim E você não é? Não, eu sou um grande mago Você quer discutir conceito De bem e mal Com o Interwolf? Por favor Bom Tipo, agora É, agora O seu nome é Skygney, não é? Isso Skygney Bom, foi um prazer Você está livre Fique à vontade Você quer vir com a gente? Para onde vocês vão? Pro norte Eu sou do norte Você quer vir com a gente? Bem, eu acho Você parece confiável Eu quero se juntar a nós Você parece bonito Eu quero se juntar a nós Eu acho que eu posso Acompanhar vocês O caminho até o norte Vai Nós podemos caçar juntos Nós podemos caçar juntos No meio do caminho Vamos? Vamos Eu estou presa Eu estou presa Ah, eu tenho um uf Uf, vem Vocês saem aqui Você pode nos ajudar A levar o corpo da nossa amiga? Pode Você consegue carregar? Então o Vaynerd carrega Deixa que eu carrego Eu tenho falando Se eu sou o uf Afinal de contas Ela era uma guerreira viking Assim como eu É, mas eu acho Que você devia deixar o Vaynerd carregar É, eu acho Que você devia Deixar o Vaynerd carregar Bem, vocês são companheiros dela Devem ter um Passado tempo juntos É justo Que vocês carreguem ela Se precisarem de ajuda Eu estou aqui Vaynerd, vai lá Eu cato a espada dela Um junto de outro E entrego pra ele A gente ainda não sabe Se tem mais alguma coisa Falando em espada A Koya fala Se recuperaram A espada da Meiko? Ah é? Não Não Eu vi Essa mulher Ela conta pra Que manda Falando Que ela tinha se livrado Da espada Jogada em um poço Eu acho que ela deve estar Em algum lugar aqui ainda Não acredito Que ela jogou No poço dos trolls Mas a gente esteve lá Não tinha nada lá Ele olha assim Hum, entendo Bem, podemos procurar Afinal de contas Eu estou com vocês agora Está tudo bem Eu posso proteger Se preocupem Eu olho pra Koya Assim, ai meu Deus do céu Ai, Desna No momento Eu acho que ela tem mais Toda que o Spectro Espetro Você tem Alguma coisa Da Meiko E por favor Não me responda Com nada Acima de 18 anos Um pinho, né Talvez o nosso Novo amigo Possa ajudar a gente Com o faro dele Mas a Meiko nunca tocou Na espada Mas essa imunda Tocou Ele dá um chute Na cabeça Que mandato Minha cabeça rola Koya, você sabe Se tem mais pessoas Aqui neste local Mais inimigos Eu realmente não sei Eu sabia que tinha Um homem Que parecia um caçador Alguma coisa assim Uma estranha criatura Que parecia um troll E essa Não Morto Ah, e tinha também um corvo O corvo sangrento Infelizmente está vivo Ah, tem um corvo ainda Se você conseguir Achar a gente Ajudar a gente A achar a espada Eu Fico te devendo um almoço Eu tenho uma ideia melhor Ele olha Para a cabeça Da mulher no chão Vamos brincar de pegar Justo Eu consigo carregar A cabeça dela? Consegue Beleza Deve ser que estamos aqui Numa Aquelas bolas de praia É, mais ou menos isso Eu estou carregando ela Pelos cabelos Por cima do meu ombro Ele dá uma cheirada Assim Segome E sai pulando Para cá Bem rapidamente Ou o Ivan Deixando uma trilha de giano Enquanto ele está andando Eu falo com o ovo também Com o x na orelha dele A Zandaluri É do mal Não mexe com ela Ela conta tudo o que eu faço De errado para minha irmã Aí ele vem subindo aqui As escadas Eu vou colocar vocês Num lugar Então vocês Voltam para o dojo Lá em cima Seria prudente A gente descansar primeiro Então tá Eles voltam para o dojo Aqui está todo mundo aí Eu acho A Koya não está A Koya não está A gente vai ter que andar A gente vai ter que andar Tipo A gente vai ter que andar Assim Tipo O caminho inteiro Não A gente está perto Já Cadê a Koya Não achei que tem a Koya Eu volto lá Para buscar a Koya Koya Puta merda Você está esquecendo alguma coisa O que será Eu coloco ela de volta É mais fácil O que pode ser Que a gente está esquecendo A Koya está aqui Ele vem até aqui Né Venham Venham até mim Onde ele foi Aqui Não sei Eu vi ele ir e voltar É Ele está aqui agora Ele voltou É Ele foi Agora ele foi Espera que o símbolo dele Ele foi rápido As trilhas dele sumiram Achei Ele é rápido Eu tirei A gente podia ir direto Fazer um negócio A medida da justiça Chegar lá Ele atravessou a água A água está meio congelada Com ele Vocês conseguem passar É meio difícil de atravessar Está bem bonita Mas vocês conseguem A gente concluiu o puzzle Do água Agora a gente consegue atravessar Sinto o cheiro Da lâminas Daquela mulher Atrás Dessa porta Mais algo Outras criaturas Lá Posso perceber Caralho Não tem mais Ah então Quanto Quanto tempo você não almoça Bem Ela me alimentava Não era uma comida que eu gosto Mas ela me alimentava Bom Se você preferir A gente dá cabo Do que quer que esteja aí Bem Eu vou lá vocês Eu não consegui entrar No carro Recentemente Parece que O que é que está A gente dorme A porta está trancada Mas vocês conseguem abrir Se tem a chave Da tia lá E vocês estão Eu não vejo criaturas Deixa eu descrever As coisas aí Bem Essa sala Espera aí Para o meu lugar errado Espera aí Não É de trás mesmo Essa sala Talhada em rocha sólida É pequena E mofada Perto da parede oposta Há um poço subterrâneo E sua cobertura Tem pequenas Apenas tinta Trinta centímetros De diâmetro Um guincho Uma corrente Se prende a um balde de aço Enferrujado na parede acima No canto mais distante Há uma pilha De velhos baldes de madeira E outros detritos Podos e quebrados Há vários tipos diferentes De fungos crescendo Entre os objetos Arruinados E uma coisa Que eu esqueci de falar Que é importante Aqui ó Tem um baú Um barril Tá vendo Do lado É um barril de saque E em cima do barril de saque Tem um espersório É assim que pronuncia É aquele negócio Que você usa Para jogar água benta Nas pessoas Um espersório Se não me engano O nome disso Um aspersório Pode ser Pode ser Eu não sei Correto Tô nem que me inscreve É um espersório É só bom Isso vale alguma coisa? Não Não vale Ok A gente vai penzer Alguma coisa com saque E o lobo Olha pra cima Ali em cima Você olha pra cima E você vê É bem rústica Essa caverna Cheia de pedras Algumas talactites Mas disfarçado Entre elas Você vê Algumas criaturas Cinco delas Isso dói Elas são pequenas Essa criatura Em forma de saco É cinza escura Com duas manchas Mais escuras Que se parecem Órbitas oculares Em capustos Dentro de sua abertura Tentacular Tentáculos pálidos Se contorcem E dentes revestidos Todo rongem Tem cinco dessas aí São pequenas Isso virou o gnome Do avesso Que bom que é pequeno Aham E tipo Elas tão meio que esperando Vocês entram na sala Pra elas caírem em vocês Elas tão lá Mexendo Os tentáculos delas Beleza O swipe Começa a disparar Uma Beleza E se vocês matam elas Não vou fazer o combate Pra gente não se fazer mais Ah então Na verdade não Na verdade elas são fracas Elas são bem fracas Aham Ó Caio Não subestime Ela tem onze de vida Não nos subestime Tipo A ideia dela É vocês entrarem Despercebidos E tomarem O lobo tá aí farejeando Ficou mais fácil Assim que vocês Terminam de derrubar Essas criaturas Elas caem aí Com as fechadas O lobo dá uma mordida Numa delas também Tá provando Fala Hum Engoço de frango Bem Dentro do poço Vocês sentem Uma luz Eu acho que se ele não Acho que os caídas Dão um sopro Ele mata tudo É possível Quanto que dá De dano no sopro Vamos ver Beleza Ele mata tudo Ele olha pra cima Uh Congela Todas assim Eu gosto Da minha comida fria E ele entra E começa a comer elas Lamber elas O sorvete Você falou que você Não conseguiu entrar Não conseguiu entrar Isso é difícil Agora ele tem comida Ele tem um potente E tipo Basicamente Você se vê em uma luz Emanando do poço Detect magic Você sente uma hora Mágica lá dentro Fala Ela não tá mexendo Não Beleza Tá Med hand Consigo puxar Não A gente não consegue pegar Uma coisa tão pesada Tá pesada Fuck Ah Eu entro Cara Você não consegue entrar O poço é muito apertado 30 cm de diâmetro Manda o Elmo Oi O Jory entra Oi O Jory entra Acho que eu não tenho 30 cm de diâmetro Eu acho Eu mudo o meu escorpião Com o capacete Sabal em equipe O escorpião sobe Em cima do capacete Vamos novo escorpião Vamos do resgate E eles vão até lá embaixo Pegam alguma coisa Com a boca do Elmo E sobem com essa coisa E assim que vocês sobem É uma Katana E aí Porra Caralho Você defende Flaming Katana E o Elmo Essa Katana Entrega pra vocês Assim Pega ela Difícil falar A Katana Tem telepathy Ela é muito inteligente Caraca Ela fala Ela é muito inteligente Ela tem inteligência 12 Isso é 16 Tá melhor Que muita gente Nessa parte É É então E assim que Alguém pega elas Vocês ouvem uma voz Dentro de vocês Obrigado Por terem me resgatado Do fundo do poço Meu nome é Suishen Sou uma espada Que pertence ao clã Amatatsu E eu sei que vocês Trabalham Para a Imperatriz Amatatsu Estou correta? Sim Senhorita Do que eu devia chamá-la? Espada Espada Suishen Suishen A Meiko Tá com a gente Leve a minha Até ela Tá Eu acho que o velhinho Pega a espada É ponto de ver Ela reconhece o velhinho Okami Meu bom amigo Há quanto tempo Eu não te vejo Okami Provavelmente faz Algum cumprimento Formal Beleza Ela 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 Pega na mão de alguém E pede pra alguém Abansar Ela faz um cumprimento Formal Também Sabe E Vocês Resgataram A Koya Resgataram O Uff Resgataram Suishen E conquistaram Um novo amigo Que é o Interwolf E perderam A Keldra E perderam A Keldra Mas Mas Diz que vai chegar Nível 7 Ah Ainda tem o Vamos chegar No nível 7 Tem que matar o cara Mas ele pode visitar Ela com o negócio Do selo Ah então Eu tenho que matar O cara ainda Eu posso usar Com o Reincarnate A mais da Keldra Nós não somos Piratas Ah Eles podem matar Até virar uma Half York Bem E Vocês Saem aqui Do forte Do 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 forte E assim que vocês saem Vocês percebem que Em cima dele Tinha uma revoada En... Mas assim que você Oi? Foi? Uma revoada o que? Assim que vocês saem Quando vocês entraram Aqui no forte Tinha muitos corvos Voando sobre ele Aquelas torres Em cima dele Mas assim que vocês Saem aí pra fora Você percebe que Os corvos foram todos Embora Aparentemente O fato de vocês terem Matado A... A boss lá Fez com que o... O corvo fosse embora Procurasse Outros aliados E todos os corvos Que se reuniam Aqui em volta Droga Perdemos isso De corvos Indo embora No horizonte Ah, se eu tivesse Que ser mágico Enquanto isso Lá embaixo Só pra dizer que Quando a gente volta Eu tinha pedido Pro falcão Ficar do lado de fora Porque eu não trago ele Pra dentro de dungeon Ele ainda está por aqui? Eu dou uma subiu Ele... Você subia E ele vai até você E pulou no seu ombro Assim Eu apresento ele Formalmente A lobo Cara O falcão Tá um pouco De medo Do lobo Galinha O lobo O lobo Só fala galinha E não nos beijos E vocês veem Ao longe Um pequeno Um instrumento De carros E cavalos Aproximando De vocês Aparentemente O pessoal da caravana Crençou de esperar E está indo Aflante de vocês E vocês veem Lá na frente A meia Gritando Enquanto vi vocês Um instrumento forte E Acabamos por aqui Ok Sucesso Beleza Bem Terminamos um livro aqui O Segundo livro Da aventura Que é Night of the Frozen Shadows Obrigado Para quem não assistiu Para o Zofar Que está nos vendo Até agora Obrigado E a próxima aventura De dia de dirigente Vai começar Basicamente Com o pessoal Continuando A viagem deles Até Min Kai E naquele esquema lá São os quatro jogadores Que nós temos aqui E hoje Um de Spectre E Zendaluri Mais dois jogadores Que vão jogar Com NPCs Entre os NPCs Tem a Koya Que é a Savelinha Tem o Sandro Que é o Lira da Caravana Tem a Meiko Tem a Xerlu Espero que a Koya volte Se o pessoal está A KELDA A KELDA Desculpem O nosso Mestre de Slex O novo guia Que surgiu Para vocês Que é o Wolf Que é um Ranger Socializado em Seguir trilhas Tem o Lobo E tem o Lobo Eu quero jogar Com o Lobo E por enquanto é só Muito obrigado E continuamos Nas próximas semanas Valeu pelo jogo Valeu Valeu Salud Valeu